Fire Blast, meu querido, movimentação aí na mesa, nos campos de batalha do pré-compeonato, a galera já tá comprando ali as suas sete cartinhas iniciais, teremos o jogo. Opa, tá rolando sorteio aí pra ver quem vai começar ou não. Ó, queria agradecer muito aí pelo sub aí, quatro meses de apoio do Bruno Brunelli, o Brunelli, o brabo, está de volta. Meu amigo, muito obrigado. Brunelli é sumido, Brunelli é sumido. Tá sumido das lives, mas tá trabalhando muito, tá aí no apoia-se, tá aí no sub, muito obrigado. Lembrando que hoje por a gente tá gravando aqui pro YouTube esse vídeo, eu vou deixar ser um alerta, tá rapaziada, pra poder não atrapalhar aqui a narração, os comentários, mas eu vou ao longo, né, vendo aqui os subs, os follows, agradecendo vocês, beleza? Inclusive, Lucas7, muito obrigado pelos sete meses, olha aí, Lucas7 com sete meses de apoio, que beleza, hein? Que maravilha. Tamo junto. Ah, meu Deus, ele acabou de, ele acabou de presentear o trapzomba, meu Deus, cara. O maior inimigo deste canal, né? Inimigo da alegria, trapzomba, é isso. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube e você não tá... Ih! Desconecte já, ainda bem que não começou o jogo ainda. Ah, é? Ó, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, né, primeiro eu queria agradecer muito pelo apoio que vocês têm dado ultimamente, né, os vídeos de Commander aqui no canal têm ido muito bem, né, têm ido tão bem que eu tô pensando em começar a produzir os vídeos, a fazer vídeos mais bem produzidos, mesmo quando a gente jogar no Spell Table, eu tô pensando em começar a convidar uns amigos, né, eu tenho feito bastante participação em mesões, já fiz uma participação no mesão do Charlão, Magic Noobs, uma participação no mesão do Henrique e da Black Air Lotus, e eu tô pensando em começar a também convidar os amigos produtores de conteúdo aí, é, pra participarem dos mesões aqui no canal e talvez, quem sabe, trazer os mesões mais bem produzidos pra vocês. Então, continue apoiando aí, porque esse apoio de vocês dá uma motivação bem legal pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Do nada disparou um alarme, moleque. É isso, tamo junto. Ó, voltou aí o Kinabu. Temos aqui, ó, o Fire Blast, anti-fadinha de Jihada. Ela que já tem, já tem, acho que se não me engano, uma vitória, né, nessas duas primeiras rodadas ela tem uma vitória. Temos o Fosimus, que veio de Zarek, um Commander aí muito bem falado, né, até porque os Commanders de 40k, de Warhammer 40k, são Commanders que vieram muito hypados, com level muito bom. E ele tá trazendo aqui o Zarek, que é um deck muito bom, né, e se não me engano, acho que o Fosimus também tem três pontos. O Kinabu tá trazendo a Drixineve, lá de Strixhaven, né, deck de fichas, né, o Commander de criar bastante fichas. E o Lukito de Veirã, eu fiquei sabendo que o Lukito combô com deck pré-montado em uma mesa aí, na última rodada. Confere isso, Fire Blast! Confere isso. O Vak a gente tá de prova, jogou com ele na última rodada, se não me engano. Meu Deus do céu. O cara combô com deck pré-montado. Imagina, você entra no torneio pra jogar com deck pré-montado, aí tu tem medo de quê? Pô, tu tem medo de deck de experiência, marcando de experiência, ou então aqueles que jogam da zona de comando, né, Markov e tal, que tem eminência. Aí o cara vem com um Commander de Strixhaven e comba. É mole. Por isso, Fire Blast, que eu não gosto de jogador de azul e vermelho, entendeu? É por isso. Nerd Luiz, olha a farpa pra você, Nerd Luiz. Nerd Luiz tá no chat? Tá não, tá não. Tá não, tá não. Então, se o Nerd Luiz estiver assistindo aqui depois, vai ficar sabendo aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui que tem, temos mensagens aqui no chat, hein. Nice demais. Ah, derp, não vi. Safado. Antifadia vai sentar a bota nessa mesa. Ó, é, o Korvac tá jogando de... de... como é que é o nome? Gerente Cartalho, também conhecido como Gerente Leto, que veio na mesma leva de Commander da Di Rada. Deve tá torcendo aí pro seu Commander irmão. Commander co-irmão, se é que você existe, né? Vocês dois com câmera aberta? Querem ser banidos? Não me falem banimento, não, Lucas. Não fala banimento não, amigo. Ô, Lucas, não. Não fala banimento, pelo amor de Deus. Vambora, Knabo. Cadê? Estão prontos ou não estão prontos? Começa ou não começa? Pode começar. Vambora, vamos rolar. Vai rolar Prediction? Com certeza, amigo. Muito obrigado pela lembrança. Vou botar agora, Prediction na tela pra vocês gastarem os pontinhos do canal de vocês, né? Isso aqui, rapaziada do YouTube, só quem assiste ao vivo, tá? Na Twitch, consegue ter essa interação. Então, vem pra Twitch você também, twitch.tv barra diário Plane na Alta. Vou dar o gol lá pra galera, hein? Dá o gol lá, dá o gol lá. De Rada. Temos o Fósimos. E aí? E aí? Escrevi tudo. Fósimos. Inclusive, inclusive, a gente vai ter um pouquinho mais de barulho aqui, tá? Porque eu estou com a janela aberta, porque, rapaziada, tá muito, muito, muito calor, né? Então, mora aqui, eu moro em São Paulo, então, né? Dá pra entender, né? Por que de tanto barulho. Mas eu moro atrás de um estacionamento que os caras, sei lá, mano, acho que eles vendem, trabalham com barulho, sabe? Não sei, deve ser alguma coisa assim. Escrevi, cara, moleque, escrevi Adrix e Neve com... Não vou nem falar aqui. É... E o Luquito... Pô, que difícil. E abriram ali, galera? Manavai. Manavai é honesto, né? Agora, anti-fadinha, ela... Ela vai diferenciado, porque ela me coloca a montanha no... Quase na mesa do Fósimos, a montanha da anti-fadinha. Aham. Diferenciado isso daí. Diferenciado. Eu já vi... Eu já vi um especial de gestão de terrenos, olha aí, hein? Ministra da... da... Agricultura. Agricultura. Falamos juntos. Ministra da agricultura, moleque. Gestão de terrenos é com ela mesma. Por enquanto aqui... E eu gostei aqui também, olha só, as peculiaridades da mesa, né? Enquanto eles vão desenvolvendo o board aí. É... O Kinabo, ele joga com... Ele não joga com playmatch, né? Ele joga com mousepad. E aí, tu vê que o campo de batalha dele fica organizadinho. Meu Deus! A... A antifadinha, ela bota um terreno em cima do outro! Ai! 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 Meu toque batendo! Ih, já vai fazer ali... É uma... É um elemental isso aí, né? É um elemental. É um elemental. É um elemental que dá global, não é isso? Ai, esqueci o nome. É Ashlyn the Pilgrim. Tá aí na tela pra galera. Custo 2 e 1 barra 1. Paga 2, coloca o marcador mais um, mais um nela. Se essa for a terceira vez que essa habilidade é resolvida no turno, remove todos os marcadores e ela causa aquela quantidade de dano a cada criatura e a cada jogador. Eu acho essa carta muito maneira. Muito maneira pra Commander. Cara, essa... Essa é muito nova pra mim. Os terrenos na lateral, um empilhado em cima do outro. É. A famosa pilha, né, tchau? Eu tenho uma amiga muito querida que joga assim também. Não vou falar quem é, não vou falar quem é, porque eu não quero expor ninguém, mas talvez o Kovac esteja aí no chat já deva... Já deva ter jogado com ela. Bota os terrenos assim, tudo num cano na lateral e um em cima do outro, assim. A diagramação do Medic foi pro inferno. Deus querido, só o Rink? Não, duas manas ali. Duas manas, duas manas. É, aqui eu não vou conseguir reconhecer, né, por conta dessa maravilhosa invenção do Spell Table que não reconhece decks de Commander Warhammer. Vou banir o Commander Warhammer do próximo pré-compeonato, não é porque eles são overpower, não. É porque o Spell Table não reconhece, atrapalha nosso trabalho, né, Faria? É, exatamente, né. A gente quer trazer um trabalho muito bom pra vocês, mas, né? É. Isso aqui é um, é um, é uma, é um artefato. É, isso aí é um artefato. Ah, será que é o, é aquela, aquele equipamento, chapeamento crâniano, será? Eu acho que, peraí, deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Dá pra escrever o nome na busca que ele é pra... Pô, aí é só você me falar o nome. Que, porra... Que que? Chapeamento crâniano mesmo. Obrigado. É? Pô, moleque, moleque, eu sou brabo demais. Eu sou brabo. Quase, mas botou na câmera ali. Fala, Pimpão! Seja muito bem-vindo, meu querido. Ó, vou botar aqui pra vocês. É, 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 crê... P... Pô, não sei como é que chama, viu? Cranial Plate. Cranial Plate. É isso. É a criatura equipada, ganha mais uma zero pra cada artefato que você controla. Ele pode pagar duas pretas pra anexar o Cranial Plate, a criatura alvo que ele controla, ou equipar um. Essas duas habilidades são diferentes, né? Porque a habilidade de equipar, ela não pode ser feita como uma mágica instantânea, né? Ela não pode ser feita no meio do combate, não pode ser feita no turno dos seus oponentes. O equipar só pode ser feito na sua fase principal. É como se fosse um feitiço. É, já o anexar com a habilidade pagando duas pretas, aí ele já pode fazer isso em qualquer momento. Lembrando que o deck do Fosmos é um deck de artefatos, né? É um monoblack de artefatos. Bora dar os palpites aí. Só clicar ali em palpite, botar os pontos que vocês querem dar, coitado de pontos do canal. E vamos ver se vocês conseguem aí. Por enquanto, nada aqui, né? O Luquito também jogou a carta dele lá, né? Pro exílio ali, tá metade na mesa do Knabo, né? Assim, próximo pré-compe... Eu vou fazer um vídeo tutorial, né? De etiqueta pra se jogar no pré-compeonato. Uma das dicas. Não colocar essa carta na mesa do oponente. Porque metade da carta do Luquito tá lá na mesa do Knabo. Aí fica difícil de ver, né? Ele botou o que ali? Botou a carta que eu não consigo ver, porque eu não conheço a carta. Tá suspensa. Eu sei que é só suspensa. Ah, eu sei qual que é. Eu sei qual carta que é. Eu sei qual carta que é. Refrão... É um dos refros, é o refrão vermelho. Vê o nome inglês pra nós, vê o nome inglês pra nós aí. Por enquanto aqui, só o Knabo que não fez nada, né? A antifadinha já tá ali com três terrenos bonitinho. Acesso às três cores do deck dela. E eu acho que ela vai bater alguém, hein? É o sarrafo que ela vai descer alguém. Aqui ela pode bater tranquilo no Pfozzi e no Luquito. Que tão virado, não tem bicho. Então ela pode bater de boa, né? Knabo talvez possa ter algum truquezinho ali com duas manas em pé. Não pode não ser uma ideia muito boa. Tiago, é o Rosen Refrain. Acho que é assim que se fala. Rosen Refrain. Rosen com R? É, você pode botar em inglês também, Tiago. Ou em português também, Tiago. O Spell Table, tá? Ah, se ajudasse, né? Como é que é o nome disso em português? É... Refrão Estimulante. Refrão Estimulante. Custo 5 suspender 2... Suspender 3, 2 manas. Aí você vai mano vermelha pra cada card na mão do oponente alvo. Até o final do turno, você não perde esse mana enquanto as etapas terminam. Exile Refrão Estimulante com 3 marcadores temporais. Pera! Isso aqui fica fazendo direto? Sim, fica fazendo direto. Caraca, isso é muito maneiro, moleque. Que isso? Não só esse, mas tem um outro refrão também que faz a mesma coisa. Que você compra acho que 3 cartas, eu acho. Sim. Tem um refrão pra cada cor, né? Não, só tem pra duas cores só. Ah, é? É, é o refrão Inspirador. Você... Você pode suspender 3, 2 incolores e uma azul. Você compra 2 cartas e você exila com 3 marcadores de tempo. Que bicho é esse aí que o amigo Fozibus fez, ô Fari? Dá uma olhada aí na lista dele aí. Tô, dá uma olhada agora. Vai ser difícil. Ele já fez um bicho ali já anexou. Ele fez um Teroriano dos Triarcas. Cara, como é que é? Pretoriano dos Triarcas. Pretoriano, é. Pretoriano dos Triarcas. Não, amigo, não tá. Em inglês, tem inglês aí, não? Peraí, só um segundo. Ah, é Pretoriano. Não, peraí. Pretoriano, é Pretoriano. Pretoriano. Será que a gente acha assim? É... É... Triarca. Pretoriano. Pretoriano. Triarca. Pretoriano. Boa. Pretoriano. Tá aí na tela. Custo 2, 2, 1, voar. Ele tem o Dynasty Codes. Quando ele entra no campo de batalha de um cemitério, você compra 2 cardas e você perde 2 de vida. E ele tem Unif 5. Então ele pode pagar 5 e devolver ele do cemitério pro campo com ímpeto e batendo. E aí ele compra 2 cardas e perde 2 de vida. Não seria melhor usar o layout que dá foco em quem está jogando? Eu acho que não. Assim... Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que eu nem consigo mudar o layout, né? O layout do Spell Table? É, né? Não, porque a gente está no modo espectador. Eles têm que mexer. Eles que teriam que mexer, né? Cara, eu, particularmente, prefiro ver todas as mesas ao mesmo tempo, tá? Principalmente porque... Quando você está vendo uma mesa focada e existe interação, você não está vendo o que os outros estão gesticulando ou interagindo, entendeu? Essa é a minha humilde opinião. Temos ali um Kinnabu fazendo um bicho, hein? O Trigon Trigon Predator. Custa 3, 2, 3 voar. Quando ele causa danos de combate a um jogador, você pode destruir artefatos ou encantadores. Eeeee! Eu acho que o Fózimos não vai gostar desse bicho, não, hein? Ah, é. Acho que o Fózimos vai querer dar fim nesse predador aí, hein? Enquanto isso, o Lukito fez um terreno ali que rampa, né? Pra ele. É uma boa opção de terreno pra rampar em decks que não tem verde, né? Vai buscar ali dois terrenos básicos, o Myriad Landscape. Vamos ver se ele vai fazer alguma mágica aqui, porque eu acho que ele não vai fazer nenhuma mágica não. Será? Eu tô sentindo que essa mesa tá um pouquinho... Como é que fala? Tá um pouquinho lenta. Tá um pouquinho lenta, tá demorando pra pegar o branco, hein? É, a galera tá criando a borde, né? Por enquanto, pra ver o que tá acontecendo. Fala, formiga, como é que você tá, meu querido? Vamos tá estudando o outro, analisando. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que a galera tá ainda meio assim, meio assado, né? Ó, eu joguei com esse deck da Dihada. Inclusive, tem vídeo no canal com análise, dicas de upgrade pra esse deck. É um deck que eu gostei muito de jogar. Uma comandante que eu achei muito legal. É, tô com altas expectativas pra ver ela rodando bem nessa mesa aqui hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir ver esse comandante se dando bem, né? Fala, Artihul! Boa noite, meu querido! Seja muito bem-vindo, como é que você tá? Torneio Precom, adoro! Como é que você tá, Marcos? Todos vocês que estão assistindo e não puderam participar do torneio, podem participar do próximo, tá? Assim que terminar esse torneio aqui, que vai durar ainda mais duas semanas, né? A próxima semana é a quarta rodada e na semana seguinte a grande final. A gente já vai arrumar um próximo torneio pra gente poder fazer aí no mês, ainda no mês de fevereiro ou talvez no comecinho do mês de março, beleza? Pra participar das ações, dos torneios, dos mesões de commander semanais, das análises de commander aqui do canal. Basta vocês serem apoiadores lá no apoia.se barra diário Plane na Alta. Eu acabei de ver um erro muito grande no deck da Antifadinha, Tiago. Porque, tipo assim, a Antifadinha, ela acabou de jogar uma carta chamada Tenza, o Malho de Gordo, certo? É até um equipamento, artefato, três manas. A criatura equipada recebe mais um, mais um. E quando ela for lendária, ela receberá mais dois, mais dois adicionais. E quando ela for vermelha, ela terá atropelar. Sim. De barulho. Só que tem um detalhe. Não, tem o Gordo nesse deck. E quem é Gordo? Ô, Tiago. Ô, Tiago. Porra, amigo, desculpa. Você quer que eu saiba quem é Gordo? Eu sei quem é em Gordo. Não vou falar também quem é o em Gordo. Mas... O Cosmos acabou de fazer o Comodante, hein? Eu acho que tá batendo, hein? É, eu acho que ele vai bater. Ele tá contando ali porque esse bicho dele é um artefato. O Comandante dele é um artefato. E ele... Eu não sei se ele tem terreno artefato. Mas o próprio... O próprio... O próprio... Pinça... Não é pinça craniana. É o Cranial Plating, né? É... Também conta. Então, ele tá batendo mais... Mais três, mais zero. Sendo que é um bicho 2 barra um. Então, ele tá batendo cinco, meus amigos. Cinco no Lukito. Agora... O Zarek voa, né? Ah, o Zarek voa. Pô, então ele tá... Ele tá bem. Porque ele bateu no Lukito, que não pode fazer nada por enquanto, né? É... Tá ali ainda desenvolvendo a board dele. O Lukito, assim... Tem aquela coisa, né? O Fire Blast. O pessoal sabe que ele já ganhou uma rodada. Sabe que ele ganhou com um bando. Então, é aquilo. Quando sabe que tem uma ameaça grande na mesa, você tenta resolver essa ameaça o quanto antes. Ou então, dá uma neutralizada nela, entendeu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que é isso, cara? Para com isso. Por favor, para com isso, cara. Por favor, cara. Eu já sei até porque ele fez isso. Porque o Kinabu provavelmente tá batendo nele. Só consigo jogar uma vez por semana. Aí tenho que decidir se mudo a lista. Mas toda vez que vou na Epic, o Field muda. Cara, o Field não muda. Eu vou te dar uma call sobre isso. Porque eu tenho jogado constantemente lá na Epic. Acho que tem um mês que eu jogo direto. Eu não fui essa semana. Mas nas últimas quatro semanas eu fui. É porque o Field é muito variado. Tá? E tem uma galera... Ih... O propriedade... Ih... 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 Calma, jogadores, torcedores. Tá voltando aí. Voltou, voltou. Então, foi rapidinho. Menos de 30 segundos. Temos a regrinha dos 30 segundos, tá, galera? Se a galera der o... Se a galera cair, passou 30 segundos, tem que embaralhar a mão no deck e comprar a mesma quantidade de cartas. É chato, mas, né, pra manter a integridade do jogo. Ó, chegou o cara que a gente tava falando aí mais cedo, o Fire Blast. O inimigo da alegria que ganhou um sub. É. E ele fez o que? Tô entendendo nada, mas tô aqui. Fala, capitão. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? A gente tá... Ô, capitão. Não sei se você já ouviu falar. A gente tá aqui transmitindo um torneio de Magic the Gathering. É um card game, né? Velhaco. Tá fazendo 30 anos esse ano. E a gente tá transmitindo um torneio entre os apoiadores do canal. Que consiste na galera jogar com decks pré-montados. Então eles compram... A gente compra o deck fechado e eles jogam com esse deck fechadinho, sabe? Não pode melhorar, não pode mudar a carta, não pode nada. Porque aí fica um torneio bem equilibrado, saca? O mal sempre vence. Exatamente, Trapizomba. Você ganhou o sub por causa de quê? Porque o mal sempre vence. Tô lembrando do Thiagão jogando o mesão no Magic Noob, sempre com a pose de narrador e showman. Tamo junto, Brunelli. Tamo junto. Só pra pegar ali, Thiago. O Kinabo, antes de passar, ele fez um corregal, tem um site. Sim. Essa carta que é boa, hein? Carta de marcador. Toda vez que o jogador casta uma máscara, ele pode colocar um marcador mais um, mais um nele. E no início da upkeep dele, ele pode mover qualquer número de marcadores mais um, mais um pra qualquer uma de outras criaturas. Esse bicho é um bicho que pode sair de controle muito rápido. Agora, olha só. Olha só. Eu não entendi um negócio, hein? O Fózimos... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. Ok. O Kinabo atacou a antifadinha com o bicho ali que quebra artefato. Porque ele não ia conseguir passar dano, né? No Fózimos, porque o comandante dele tem voar também e é um 3-4. Então, ele preferiu atacar antifadinha e destruiu lá o... A marreta do engodo lá, o bagulho do engodo. Enquanto o Lukito fez no turno dele, o Sly Investigator custa o 4-2-4. O mano é mago. Ele pode pagar um e virar. E até seu próximo turno, a criatura alvo com o planeta de controle não pode ser bloqueada e você atiça aquela criatura. A Tsar, que é uma mecânica, né? Chatíssima, né, cara? Então, é um deck aí que eu acho que propõe um pouco disso, um pouco de controle. E como você estava falando, esse anciente... Esse ancião esquecido aí, a criatura verde que o Kinabo falou, tem o potencial de ficar muito grande, né? Já está perdendo aí um trigger de botar marcador, porque a antifadinha está fazendo uma mágica. Então, lembrou agora. Botou só porque eu falei, obviamente. Ela acabou de fazer a Xanid agora. Acabou de fazer uma Xanid. E respondendo a pergunta do Marcos D20 aí. Sim, os comandantes podem ser trocados pelos comandantes alternativos do deck. Tanto que o Luquito está usando o comandante alternativo que é a Veiran, entendeu? E eu estou jogando com o meu Shurikai. Boa. Para dar uma graça a mais também no torneio, né? Se eu estou sem luz frontal, eu não, mano. Estou com a luz bem aqui, ó. Aqui, ó. Só lembrando, só lembrando também, Thiago, que Atisar é uma mecânica presente em um outro deck que está jogando, né? Acredito eu. O Fear Krag. O Fear Krag. Tem um participante jogando de Fear Krag. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ó, viemos aqui que a mesa deu uma paradinha agora, né? A gente fazia agora não bateu em ninguém, porque tem criatura na mesa do Luquito, criatura no Knabu. E agora vamos ver o que o Fózimos vai fazer. Ele vai fazer um Forja Mística. Essa carta é boa, essa carta é boa. Obrigado, jogador. Será que é Mística e Forja? Mística e Forja. Mística e Forja, aqui, ó. Você pode olhar o topo do seu Grimório a qualquer hora. Você pode conjurar mágicas do topo do seu Grimório se forem um artefato ou carta incolor. E aí você pode pagar um de vidas e lá a carta do topo do seu Grimório. E é isso. Pra tirar, né? Pra reorganizar. Essa é uma cartinha que, cara, eu queria muito pra minha coleção, pra quando eu montasse o meu Commander de Eldrazi. Tô doido pra montar o Commander de Eldrazi. Tem um tempo. Mas tem outras coisas na fila ainda aí, né, o Firebest? Tem outras coisas aí pra gente terminar primeiro. Ah, é. Com certeza. Eu não gosto dessa ideia hoje, Alnando. É... Porque... Assim... É, você vai embolar o campeonato assim à toa, sabe? Cadastrar dois decks. Nem todo mundo vai ter dois decks pré-montados. Muita gente tá jogando o campeonato com decks que ela tinha... Que eles tinham dado upgrades. E aí eles retornaram pra versão original só pra jogar o campeonato. É... Tem outras pessoas que tão entrando no formato agora e tão adquirindo seu primeiro Commander, sabe? Então, eu... Eu não sei. Eu não... Eu particularmente não gosto dessa ideia. Acho que a gente pode criar outras ideias. Mas essa particularmente não... Não me agrada muito. Esse final de semana você anima jogo com os apoiadores ou tu tá muito atarefado? Cara, domingo vai ter pré-release. Lá na Epic. Então, eu não consigo jogar. E sábado, provavelmente, também não vou conseguir jogar. Mas por conta do canal mesmo, assim. De ter que trabalhar em produzir alguns vídeos e editar algumas coisinhas pra vocês, sabe? Então... O que eu estou na expectativa agora, galera, é da gente bater a próxima meta do Apoia-se. Que, assim... Eu, honestamente, achei que ia demorar muito pra gente bater a última que a gente bateu. A gente bateu... Acabou batendo muito rápido. Então, já... Eu entrei com as novas metas do Apoia-se no começo de janeiro, né? No começo desse ano. E já em janeiro a gente bateu já a primeira meta do Apoia-se. E a gente já tá... É... Já passou da metade pra bater a segunda meta. Então, falta muito pouquinho pra gente bater a segunda meta. E quando a gente bater a segunda meta, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou liberar... A gente vai liberar dois dias extras de live por mês. Eu vou me comprometer a tirar dois sábados do meu mês pra fazer uma live de commander pra vocês. E a gente vai fazer vários mesões ao invés de um por semana, né? A gente vai fazer aquela live de duas a três mesas no sábado, tá? Em dois sábados por mês. E eu vou sortear um commander pré-montado pra vocês, beleza? Eu vou sortear alguém dos apoiadores. E aí essa pessoa vai entrar no site da Epic e vai escolher um commander pré-montado do site da Epic. Pra eu dar de presente pra ela, entendeu? Então, conto com vocês com esse apoio, rapaziada. Só depende de vocês. Meu objetivo esse ano é investir tudo que for de recurso que a gente estiver recebendo lá do Apoia-se direto aqui no Diário Plano e Alta, beleza? É isso. Que a propósito, que a propósito... Não sei se a galera que está aqui agora nesse chat viu, mas saiu vídeo novo, não é, Thiago? Saiu. Gente, essa semana a gente está tendo vídeo novo todos os dias. Eu acho que a gente só não vai ter vídeo novo talvez na sexta-feira, tá? Mas, ó, domingo teve unboxing, segunda teve guia completo pré-release. Ontem nós tivemos... O que nós tivemos ontem? Eu esqueci. Ah, o Gameplay Pioneer físico. Hoje tivemos vlog de evento. Amanhã vamos ter outro unboxing de Collector Booster, tá? E eu estou gravando bastante coisa pra vocês aí, por isso que eu provavelmente vou precisar desse sábado agora pra editar coisas, tá? E a chuva aqui, ó, começou, hein? Só porque eu falei que hoje não choveu, só porque eu falei que hoje não choveu, ó, chuva hoje, tá? E este sábado, pra galera que está assistindo a gente no YouTube, tem o mesão da segunda rodada. Isso, isso, vai sair o mesão da segunda rodada esse sábado. Ô, Fire Blast, deixa eu só te perguntar uma coisa. Oi? Kinabo acabou de baixar o caceto. Sim. O que você tem a comentar sobre isso? Bater o caceto nos ossos. Não, mas ele está enjoado. O caceto do Kinabo está enjoado. Não pode bater ninguém agora. Na volta bate. Ele vai bater ali, ó. Vai no caceto, com o bicho voador ali. Entendi. Será que ele vai bater no fósimos agora? Eu acho que agora vai, hein? Ele passou os marcadores do Anciente pro... Pra essa cobrinha aí, voadora, pro... Pra raia voadora, né? Cobrinha não. A raia voadora. E tá batendo ali 5 barra 6. Se ele não tá batendo no fósimo, gente, eu não sei quem aqui tá batendo. Agora... Eu não entendi. Vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Urgente. Urgente. Agora, eu não... Rapaz, caba... Olha, 5 inscrições de presente que é baciando. Muito obrigado. Lembrando, rapaziada, que eu não tô hoje com o alerta ligado, tá? Porque a gente tá gravando aqui esse mesão pro YouTube, beleza? Então, não estamos com alertas ligados. Mas estou agradecendo muito em todo mundo que tá apoiando o canal. Espero que a galera do... Espero que a galera aí do YouTube entenda. Nós temos que agradecer. Vai quebrar a Forja Mist, que eu acho. Não, inteligente. Se for quebrar a Forja, inteligente. É. Porque tira um pouco da vantagem que o fósimo tem, né? De olhar o deck e tal. Exato. Eu destruí ele. Moleque, Corvac mandou muito. Não tem alerta ligado, mas estamos ligados nos alertas. Alertas, isso é pegado. Eu queria só pedir também pra galera do... Ele destruiu o comandante. Não, eu acho que ele deu champ block. Ou não? Não, ele destruiu o comandante. Não, acho que ele deu champ block. Ele tá com 35 de vida só... É. Assim, vamos lá. O cara tendo... Deixa eu só ler aqui o que o Zarek faz, tá? Toda vez que ele ataca, mila três cartas. Você pode colocar o artefato, criatura ou veículo do seu cemitério na sua mão. Não, entre os cards milados na sua mão. É mais um card de vantagem, né? Uma forma aí de fazer o deck rodar. Mas assim, sendo muito honesto, eu acho que ele deu o champ block aqui. Porque nessa situação aqui, o Cranial Plating e a Forja Mística são dois artefatos que, cara, são bem fortes pra ele, né? Nesse momento, o Lukito castou de suspensão o refrão. Finalmente! Então ele adicionou quatro manas vermelhas na boa. Agora vamos ver o que pode ser. Finalmente! Exatamente, Thiago. O refrão também, que é o seguinte. Caso... Deu um pounder ali. Caso a mesa do... A mesa não, o Grave do Fosmos, que ele interage muito com o Grave. Acho que até de errada também interage com o Grave. Se tiver com alguma coisa de extremo perigo por ali, o Lukito pode tirar, né? Porque ele tem o território dos necrófagos ali. Ah, sim, sim. Acabou de baixar esse território, né? Uhum. Pra quem não conhece, o território dos necrófagos, acho que você paga dois, se eu não me engano. Você vira... Paga dois, vira e sacrifica, isso. Você sacrifica e você zela todos os cemitérios de todos os jogadores. Tá aí na tela pra vocês, rapaziada. Scavenger Grounds. Essa aqui, eu gosto muito dessa cartinha. É uma carta que ela pode ir em todos os commanders, porque ela não gera mana colorida, ela não tem identidade de cor e nada do tipo. E é uma carta que ataca cemitério. Então, assim, é... É como se fosse uma carta de sideboard dentro do seu deck já, né? É... Sempre se preocupar ali com... Com... Ué, o que ele tá fazendo ali? Calma. Ele pagou as... Cinco manas e mais uma e fez um goggles. É isso ali? É, fez um goggles. Ih, caraca. Tá. Vamos ver se o Spell Table... Pega aqui. Meu Deus, ele jogou um teio na cima. Óculos da Piromante. Ah, achei. Vem aqui. Custo cinco. Vira e adiciona uma vermelha. Toda vez que uma mana é gastada pra gastar uma mágica vermelha ou... Ou um feitiço... Uma instantânea ou feitiço. Copia e você escolhe novos alvos. Muito forte. Muito forte, tá? Eu acho que agora ele vai sacrificar ali o... O Mirage Landscape pra poder dar... Aquela rampada. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui em... Ô, Fire. Eu... Eu não sei, né? Galera que tá prestando mais adição no chat pode de repente... É... Né... Ver. Eu... Eu senti que ele baixou o território dos Negrófagos nesse turno. E aí me parece que ele baixou outra montanha esse turno também. Ou não? Não, acho que eu tô viajando. Já tinha essa montanha ali, eu acho. Tá viajando, tá viajando. É, acho que ele só reorganizou e botou em cima. Enfim. Basicamente é isso. Boas noites. Tom, seja muito bem-vindo. Tô viajando, tô viajando. Desculpa aí, time. Agora, o Luquito não tá propondo nenhum perigo claro na mesa, mas conseguiu fazer um turno de desenvolvimento ótimo aí agora, né? Uhum. Fez o... Fez o... Rampou. Fez o Goggles, que é muito bom. Fez um pré-ordem ali, né? Um ponder. E, cara... Tá ali. Saudáveis 35 de vida ainda. Inclusive, tô sentindo que essa mesa tá ainda devagar. Agora, nesse momento aqui, ô, Farizinho. Quem que tu tá sentindo aqui que tá com a maior ameaça aqui? Cara, eu ainda não vejo ninguém com a maior ameaça. Vou ser sincero pra você. Pode ser que o Kiabo tenha a maior borde ali. Pra mim, é que tem a maior ameaça no momento, sabe? Uhum. Agora, dizer quem tá a maior ameaça. Tá me dando um toque. Tá me dando um toque. Pelo menos tá na mesa dela. Tá na mesa dela. Pra mim, desses quatro na mesa aí, quem vai ganhar é o que não vai perder. Pô, aí... Aí, isso, Tom. Pô. Tá, antifadinha mandou pra Nathalie. Ixi. Mandou na raia. Hum, sabe o que se chama isso, né? Como você chama isso, Thiago? Isso se chama rancor, rapaziada. Arrancou, atormentar. Uma ótima remoção aí, né? De Commander. Ahn... Deixa eu ver se eu consigo buscá-la aqui. Atormentar. Consegui buscar aqui, rapaziada. Uma ótima remoção pra Commander que tem em preto e vermelho, né? Destrua o Artefato, Criatura ou Planeswalker, Alvo. É... Mas é uma remoção, assim, cara... É... Ela, apesar de ser pontual, ela é bastante versátil, né? Então, assim... Eu, particularmente... Por ser uma carta instantânea, eu talvez não... Não sei se eu daria essa remoção agora, assim, sabe? É... Eu não vejo que ela é a mais ameaçada. Ela não tem Artefato na mesa. Ela não tá conseguindo desenvolver o board dela. Eu acho que ali... Essa briga ali... Eu acho que no momento é uma briga clara entre o Knapp e o Fosimos. Pra ver quem controla uma board com mais poder. A Antifadinha, nesse momento... Ela começou bem, mas nesse momento... Nesse momento ela não tá conseguindo dar follow-up no jogo dela. E o Lukito, eu acho que ele tá sentado, assim, num camarote. Assistindo esse jogo falando assim... Hum... Se prepare, rapaziada. Não vou fazer nada aqui, mas quando eu fizer, vocês estão ferrados. Eu vou ser sincero. Eu acho que, tipo assim... Eu acho que eu não atacaria o Atormentar agora. Eu acho que eu precisaria ele bater, sabe? Sim, sim. Causar uma mena cesta. Tem sempre a possibilidade, obviamente, dele ter alguma mágica que protege, etc e tal. Mas como esses commanders são pré-montados... Dá pra você ficar com a lista do commander aberto ali... E sempre ver se tem alguma coisa que pode te dar um balão ou não, né? Sim. Por isso que nesse campeonato a lista é aberta, né, Thiago? Exatamente. A qualquer momento você pode ver. O deck da Medin. Ó. Antifadinha não bateu com os bichos. Qual que é o nome dessa cavaleira ali que tá na mesa da Antifadinha? Xanid. É quase cegar. Xanid, me demando. Xanid. Custo 4, 2, 4. Ameaçar outras criaturas lendárias que você contou até ameaçar. Talvez porque você joga uma carta lendária... Um terreno lendário. Ou com um júri, uma mágica lendária, você compra uma carta e pede dividida. Essa carta aí é uma carta-chave desse deck. Então, por exemplo, aqui é o que a gente tá falando. Eu não acho que seria um turno pra ela, tipo, de muito perigo. Então, talvez ela desenvolvesse a board com uma carta lendária. E lembrando, ela tem a comandante. Se ela não tem nenhuma lendária na mão, ela tem pelo menos a comandante dela. Ela poderia estar desenvolvendo esse board com a comandante. E comprando uma carta. E continuar ali, né, fazendo o jogo dela evoluir. Qual que é isso aí que ele baixou? Orbe de alguma coisa. Da recuperação, eu acho. Ressurreição. Orbe da ressurreição. Orbe da ressurreição. Beleza. Orbe. Ressurrection. Ah, Ress... Ué. Que isso? Caramba. Bom, não sei mais como é que escreve Ressurrection. Boa noite. É a minha primeira vez aqui. Vocês também transmitem Yu-Gi-Oh. Rafael, a gente não transmite Yu-Gi-Oh. É um jogo que eu, apesar de conhecer, apesar de achar muito legal, eu não jogo. Mas, olha, coincidência ou não, hoje eu soltei um vídeo lá no YouTube com um vlog maneiríssimo no último evento que teve de Yu-Gi-Oh aqui em São Paulo, regional, que foi um evento muito grande. Mais 250 jogadores. E eu fiz um vlogzinho mostrando como é que foi o evento, entrevistando jogadores, produtores de conteúdo, a organização. Tá bem bacana. Mostrando, né, as diferenças e similaridades do Yu-Gi-Oh com outros card games. Então, se você quiser e puder depois dar um pulinho lá, youtube.com barra diário planilata. E ainda teve o Minion Boxing, né? Acho que é o Pack, né, que fala, né, Thiago? Teve um Packzinho lá. Ó, o Kovac já trouxe o link correto. Que isso. Kovac é Kovac. Essa Orbe faz o que aí? Que eu, né... Vamos lá. Até... Coisa aqui. Órbe da Ressurreição. Duas manas e é um equipamento. A criatura equipada tem vínculo com a vida. Toda vez que a criatura equipada morrer, devolva aquele card ao campo de batalha sob o controle do seu dono no início da próxima etapa final. Tem que equipar 4. Então, ele já baixou, já equipou ali no bicho e continua batendo. Deu um pancadão. Olha, ele não quis nem saber. Ele deu um pancadão no Knavo, hein? E eu acho que agora eu vou ter que fechar a janela porque agora está chovendo de verdade, rapaziada. Socorro! Tira a roupa... Ih, rapaziada. Tira a roupa do Luque Varal. Tadinha da Camila. Ah, se bem que ainda falta uma hora e quinze pra ela sair do trabalho. Então, talvez quando ela sair do trabalho, não esteja mais chovendo. Fala aí, Vran. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Como é que você está, queridão? Ela não levou sombrinha, não? Sombrinha é foda, amigo. É... Ah, ela sempre leva... Aqui em São Paulo, cara, tem duas coisas que eu sempre falo pra galera. Não sair de casa sem guarda-chuva. E assim, se você é friorento, não sair de casa sem casaco. Gente, o bicho tem Life Link? Life Link. Moleque, Fozumos está a 41. Agora o negócio está ficando esquisito ali, hein, gás? Agora está ficando esquisito. Lembrando também, cara, que é aquilo, né? O Knavo, o Adrixie Neve ali... Ele vai jogar ali? Já mataram com o trole? Por que não? É, em tese o controle aqui é o Lukito, em tese. É, em tese o Lukito. É, o interessante é que tipo assim, o Adrixie Neve, ele também tem um potencial gigante pra fazer muito estrago com muita ficha, tá ligado? Sim, eu estou sentindo um pouco falta disso também. Estou sentindo que o deck do Knavo, apesar dele ter colocado cartas fortes na mesa, cartas de alto impacto no jogo, ele ainda não fez a estratégia do deck, que é fazer muita ficha. Mas olha só, acho que ele vai devolver o tapinha no Fózimos, hein? O Lukito não controla essa comba, né? Sete de dano? Sete de dano, setinho assim? É isso. Sete de dano. Sete de dano. É isso. Nesse X1 aqui rolando entre fósforos e quinabo, quem pode comer pelas beiradas é o Lukito e a Antifadinha, né? O Lukito a gente sabe que ele quer tempo pra poder, né, fazer o que o vermelho e o azul faz de melhor, e a Antifadinha eu acho que tá faltando gás. Na hora que ela fizesse o deck rodar, o bagulho ia ficar doido. Quando engatar ali, já era. O problema é se já era ar antes de engatar. Se já era ar antes de engatar, aí dá ruim. Olha lá, torno do... do Kito. O que eu ia fazer? Dois marcadores eu acho agora o refrão, se não me engano. Pensando ali, Thiago. Como é que é? Tá pensando. Será que vem maldade? Cara, ele tem ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito manas. E se ele fizer uma mágica, ele vai copiar. Se ele fizer uma instantânea ou feitiço, ele copia. Simplesmente. O maneiro é que ele tem... Ele tem uma carta nesse deck, que eu acho que é o Infoation desse deck. Tese, né? Que eu achei muito interessante essa carta, que é o ímpeto pra vitória, né? Oi? Ímpeto pra vitória. É uma das win-con-dixas desse deck. Do Veirã, né? É do Veirã. Então você exila uma instantânea feitiço do seu cemitério. Das criaturas que você encontrar recebem mais X mais 0 até o final do turno. Sendo X o valor de mana dessa carta. Toda vez que a criatura que você encontrar uma carta da dama de combate é o jogador, você pode copiar a carta exilada. Você fala o que é o que é o humano. Nossa. Ó, queria mandar um grande beijo no coração do Felipe Aurorale. Filipão, muito obrigado pelo apoio, meu amigo. Seja muito bem-vindo de volta aí. Quatro meses de sub aqui na Twitch, cara. Muito obrigado pelo seu Prime. Tamo junto demais, hein? Se você tiver assistindo esse vídeo no YouTube, tiver com o seu Prime sobrando lá na Twitch, quiser ajudar o canal, é muito bem-vindo, hein, rapaziada. Gente, o menino tá no turno dele ainda? Tá no turno dele ainda. Rapaz. Ó, tem certeza que ele tá no turno dele? Uhum. E essa mana da... da... de fadinha flutuando ali? Ele passou no turno? Oi? Tô perdido. Tô perdido também. Ai, cara. Falta um pouco aí mais de, né, de gesticulação na mesa. Falar pra onde vai, como é que tá. A gente deve tá confabulando alguma coisa agora, né? Bem provado. Enquanto isso, tamo aí, ó. Queria agradecer a todo mundo que tá colando aí no canal agora, assistindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente produz aqui bastante conteúdo sobre Magic the Gathering, mas a gente fala sobre outros card games também, né? Principalmente Legends of Runeterra. Tô começando a jogar o Flash and Blood também. Inclusive, sexta-feira agora acho que eu vou estar lá na Epic pra jogar. Semana passada eu fui pra aprender, joguei uma rodadinha e depois fui embora. Essa semana, essa sexta eu acho que eu vou pra jogar mesmo, pra apanhar, mas apanhar e aprender, né? Que o importante é aprender no final das contas. Se aprender tá bom. Não se anda de bicicleta sem cair. Eu acho que tá no turno da antifadinha, hein? Antifadinha, vamos ver. Vamos ver. Organizou já, virou. E essa virada de telas tudo junto, tá ligado? Vida de rada. De rada! Vem comigo, de radinha! Binder of Wills. Cinco de lealdade. Um mais dois. Até uma criatura lendária ganha Vigilância Life Link Destrutiva até o seu próximo turno. Isso é bem forte, né? O menos três. Revela quatro cartas de topção de remório. Coloca qualquer número de cartas lendárias. Olha aí, urgente novamente, hein? Urgente novamente. Entre elas na sua mão. Isso é muito forte também. E você cria uma ficha de tesouro pra cada carta colocada no cemitério, né? As cartas que não forem lendárias vão pro cemitério. E o menos onze, você ganha controle de todas as permanentes, né? Que não sejam terrenos até o final do turno. Desvira elas e ganha o ímpeto. É uma ult que ganha jogo, né? Tipo, a ult da de rada é uma ult que é perigosa. Sempre foca os controles no mesão. Eles sempre ganham de mim. Então, acho... Oi, Fran. Então, não tá adiantando focar os controles, amigo. Porra, se você foca os controles, eles sempre ganham de você. Não tá adiantando muito. Agora, a Adifadinha tem que fazer a habilidade da Shanid, né? Eu tô curioso, porque a Adifadinha, acho que ela tá com quatro cartas na mão, né? E aparentemente não tem mais muitas lendárias ali. E eu acho que ela precisa... Eu acho que essa habilidade do menos três da de rada, mesmo que ela venha a falecer... Eita, meu Deus. E ela vai bater. Ela subiu a de rada. É, subiu. O subir dela é legal, porque dá vigilância, não é isso? Vigilância, lifelink e destrutivo. Então, ela pode bater, ganhar uma vida aí. Boa. Não, não. Não, não. Eu acho que pode ter sido, hein? Porque o Knapp tem um bicho 3-3 e um bicho... Não, acho que não. Acho que vai ter no Fozinhos, cara. Eu não sei. Pode ser também. Fozinhos não conseguiria bloquear. Pera, 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 pera. O Lukito também não pode bloquear, né? Porque ela tem em ameaçar. Eu acho que vai ter no Lukito, velho. Eu também tô achando que ela vai ter no Lukito, por ele ter... Batendo no Lukito. Apontado ali pro coisa, né? É, acho que vai ter no Lukito mesmo. No registro aqui. Agora é o turno do Fozinhos, né? Vamos ver. É, vamos ver uma coisa aqui. É, o trigger da Shanid é obrigatório, tá? Não é Yumei. Mas, assim, a gente não vai interferir no jogo. O jogo é jogado, entendeu? E narrado. Nós sabemos que ela deveria ter comprado uma carta ali. É... E ela deveria ter perdido um de vida, né? Enfim. Aí... Infelizmente, ela perdeu, acho que, uma das melhores habilidades dessa criatura aí. O outro vai fazer um... Putz. Jesus, ó. Agora que fogou, o cara tirou o nome do terreno. É. Nem ele sabe ler. Nem ele consegue ler. Qual que é o nome? É o Terreno Artefato. Terreno Artefato. Mas ele gera alguma habilidade ali, né? Não é que ele... Não é que é o normal, não. Não, não. É o... Fortaleza da Tumba. Ela entra no campo de batalha virada, adicionou uma dona preta. Você pode pagar... Três pretas, dois incolores e virar. Virar, você exila a Tumba, tritura quatro cartas e depois devolve um card de criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Boa. É a Tumba-laca-tumba-tumba-tumba-tá. Eita, pleura. O que é que dá aí? É um... Lingote de aço negro? Não. Lótus... Lótus engalanada. Nossa. Caraca. Lótus engalanada. É, custo três. Vira, adiciona uma mana de qualquer... Não, vira, adiciona três... Nossa, essa Lótus é bonita, hein? Uhum. Agora, por que ele pagou cinco pra fazer uma... Ah, é porque ela custa cinco, né? Eu tô confundindo com a Lótus que custa três. Deixa eu ver aqui, peraí. Lótus engalalada. É isso. Custa cinco, adiciona três manas de uma cor a sua reserva de mana. E eu não sei o que ele fez ali que ele... Ah, ele tá olhando a carta do topo com a habilidade do... Do... Forja Mística. Por que o Spell Table tem tanta dificuldade de reconhecer a carta de Warhammer? Eu não sei. Ele não é que ele tem dificuldade. Ele não reconhece nenhuma carta de Warhammer. Eu não sei por quê. De verdade. Nem os próprios desenvolvedores sabem. Essa é a questão. Lembrando agora que, tipo, como ele desceu um artefato... Na verdade, dois artefatos. Um artefato só. A bicho dele tá mais forte, né? O bicho dele tá bem mais forte agora, amigo. E o Life Link é o que tira da conta, né, cara? Será que ele vai virar ali de novo no Knappu? Pra deixar ele na merda? Ou... Cara, entrou em pé a Lotus? A Lotus entra em pé, amigo. Não, entra virada, não. Não, amigo. Custa cinco a Lotus. Pera, 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 pera. O que que é isso? O bicho que tá dando Life Link é o segundo equipamento embaixo, né? É, 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 é. Sério? Bicho, cadê o trem? Caraca, eu jurava que entrava em pé. Mas entra em pé! Ô, virado. Eu jurava, eu jurava que entrava virado, mané. Não bateu, não vi, não bateu, mané. Thiago. Não bateu o Fózimos? Uhum, uhum. Ih, será que ele já tá começando a ficar preocupado com esse... Bom, mas se ele tem Life Link, não tem por que ficar preocupado, né? Lembrando ali que o bicho do Kinawa tá uma... Quem tem, tem medo, formiga amiga. Quem tem, tem medo. O bicho do Kinawa ali tá uma 10,13, né, também. Por que a Wizards não gasta dinheiro com bom... Não, é... É, eu ia falar, não, eu ia esqueci que o Spell Table foi comprado pela Wizards. Tem isso, tem isso. Spell Table é um programa muito bom. Aí a Wizards assumiu o programa, ele ficou o programa mais ou menos. A pior parte da atualização desse do Spell Table foi... Tirar a cor dos comandantes, quando você põe o nome deles. Ah, é verdade, né? Mas eu acho que eles tiraram porque tava dando erro. Porque sempre que eu... Sempre que eu botava os comandantes, eles estavam com as cores erradas. Sempre. Não. Ou tava faltando cor, alguma coisa assim. Nunca desde... Não, Thiago. Ele botou três marcadores, mais um, mais um no bicho ali com voar. Botou três. Que é o... Curiosity Grafter. Tem voar e não tem número máximo de voar. Olha aqui, 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 o Corvac mandou aqui, olha. Não tiraram não, a antifadinha dá pra ver, olha. Tem o branco, o preto, cadê o vermelho da antifadinha? É, tá no campo, né? Hã? Tá no campo. Que campo? O vermelho, pô. Não, pô, tu falando do spell table aqui, caralho. Então, tá no campo. Que campo? A antifadinha. Ah, moleque. Ah, moleque, para, cara. Sai daí, pelo amor de Deus, cara. Porra. Então, pra mim, sempre foi bugado. Sempre, sempre foi bugado. Se pra vocês já bugou alguma vez também, deixa nos comentários aí, porque eu quero saber. Bateu, ó. Bateu no Fozinhos? Será? O antifadinha. Pera, parou. Vamos esperar ali. Voltou de rada na frente, eu acho. De rada não, a... Pera, que eu tô perdido. Pera, que eu tô perdido. Não, ué, acho que ele bate... Ué. Ele bateu com esse bicho grande ali, se ele tem... Se ele bateu com o bicho grande, ele não tem voar esse bicho ali, o sete. O sete de ataque. Não, morreu. Bateu na de rada e ela acho que não bloqueou, não. Ué. Não faz sentido. O bicho tem indestrutível. Até a volta. Até a volta? É. Até o seu próximo turno, o bicho ganha vigilância, lifelink e destrutível. Moleque, a de rada é uma máquina. Ih, jogadora. Sempre acabam os jogos com zero de vida. Caraca. Ué, tá bom, Ivranco? Acabar o jogo com zero de vida, pô. Já acabei o jogo com menos 30? Eu já acabei com menos 100. A gente não sabe, tá, galera? Às vezes ele fez alguma coisa ali que deu voar pro bicho e ela não pôde bloquear. Ah, não. Não, não, não. Ele deve ter usado o caceto. Paga dois. A criatura alvo não pode ser bloqueada esse turno. Se a criatura for uma cobra, ela ganha mais dois, mais dois. Ele com certeza ativou a habilidade do caceto. Porque não faz sentido nenhum, né? Esse é o Adrixie Neve ali. Lembrando que, tipo, o pássaro que ele tem ali, com três marcadores, diz que toda vez que uma criatura Tolkien que ele controla, causa dano de combate a um jogador, ele compra uma cara. Isso é bom, né? Card Adventure. Agora, falta só ele começar a criar Tolkien, né? Tiago, parece o Oro Wilson do canal YouTube Colônia Contra-Ataca. Caralho, aí... Tiago, estamos com três mil espectadores nesse momento. Três mil? É sacanagem, amigo. É sério. Que isso? Eu tô falando sério, eu tô zoando. Eu tô vendo agora. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo esse momento. Três mil seis... Não, três mil duzentas... Mais de três mil duzentas pessoas assistindo esse torneio de Commander pré-montado aqui do Diário Playland. Moleque, eu achei que tu tava trolando mesmo, tá ligado? Sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Quem curtiu o Magiczinho, quem curtiu o Card Game, depois não deixa de dar aquele followzinho aí não, beleza? E também tem as redes sociais do canal, tudo aí no perfil pra vocês me seguirem lá. Eu não deixei o alerta ligado porque a gente tá gravando que esse campeonato tá indo pro YouTube. Então você pode ver depois as rodadas anteriores, as próximas rodadas e também esse jogo aqui desde o começo e depois lá no youtube.com. É o Radiário Plane não, tá beleza? É isso, rapaziada. Lembrando que lá no canal já tem o episódio da primeira rodada. Tem a primeira rodada já, a segunda sai esse sábado e essa daqui sai sábado que vem, beleza? Tá saindo uma rodada por semana. Ó, o Dark Blood, eu não manjei da referência do Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataca, mas eu vou pesquisar depois, mano. Vou pesquisar depois. O game tá bom, não tô conseguindo acompanhar. Cara, assim, eu estou achando que esse jogo está mais lento e travado que deveria. Tu concorda comigo, Fire, ou não? Tu acha que ele tá num ritmo ok? Cara, tá indo num ritmo de pré-com por enquanto, tipo, todo mundo se olhando, todo mundo se bate, todo mundo interage. É porque eu acho que os dois primeiros foram muito rápidos, o primeiro, o nosso primeiro, a primeira rodada durou uma hora e meia, foi muito rápido o jogo. A tua era pra ter sido muito rápido, quer dizer, duas pessoas morreram muito rápido, né? E ficou só aquele tão embate com o Professor Rápido ali de Metapod, tá ligado? Aqueles dois Metapod ali se olhando e aí levou, tipo, os dois primeiros que morreram, levou menos de uma hora pra eles morrerem e vocês dois levaram quase uma hora pra terminar o jogo, tá ligado? É, foi complicado. Cara, aquela emezão lá, ai. Não lembra, calma, calma. Tu já jogou a terceira rodada, Fire? Ainda não, meu jogo vai ser domingo. Então tem chance ainda, calma, Fire, calma, acredita, confira. Cara, a primeira mesa que eu joguei, eu tava falando com o pessoal antes de entrar na transmissão. Cara, a gente jogou pra piano, pô, foi divertido pra caraca, tá ligado? Jogamos como se fosse, tipo, final de semana, sabe? Aham. Entendeu? Porque é o ritmo, né, cara, desse turnê aqui, sabe? É, não tá valendo vaga pro turnê em nada, tipo, entendeu? Vamos jogar pra piano aqui, se divertir e tal, foi divertido pra caramba. É isso. Ó, o turnê ali do Lukito, já virou três manos ali, tava fazendo o Veirã. Veirã veio pra mesa, hein? Enquanto o Skinabo sobe a todos os marcadores ali do ancião ali. Ó, Veirã é o seguinte, rapaziada. Toda vez que ele conjurar ou copiar uma instantânea ou feitiço, ele ganha mais uma e uma até o feiturno. E aí, se você conjurar ou copiar uma instantânea ou feitiço, que causa uma habilidade de uma permanência que ele controla a desencadear, aquela habilidade desencadeia mais uma vez. Então, basicamente, pô, o Goggles, por exemplo, acho que é um bom exemplo que tá na mesa aqui já, né? Ele vira de ser uma vermelha, e se for pra conjurar uma mágica toda feitiço, ele copia aquela mágica. Então, o Veirã vai fazer ele copiar mais uma vez. Então, ele vai ter três cópias da mágica. Meu Deus do céu, isso vai ser... Agora pode ser que o Lukito comece a escalar. Legal. Vamos ver. Vamos ver, meu amigo, porque... Eu acho que a mesa do Kinabu tá bem forte agora, principalmente com esse cacetão aí na mesa, dando embloqueável pros bichos, né? Os bichos com muito marcadores. Mas o Lukito, ele tem seis cartas na mão e, cara, cópias demais. Ele é o Controlas nesse momento. E agora a Tifadinha vai tentar fazer aqui o Nehreb. O Nehreb, né? Agora pode gerar mais valor indo pra ela. E eu acho que ela esqueceu de novo da habilidade do... E, cara, essa habilidade é crucial, assim, tipo... Não estar comprando carta... Commander é muito sobre comprar carta, galera. É um deck de 99 cartas onde você, basicamente, quer fazer ele rodar. Opa, comprou! Vamos! Agora sim! Lembrou, pô? Vambora! É isso, cara! Ó, o Nehreb, ele é um 5-4 atropelar. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador ou Prince Walker, ela pode descartar qualquer número de cartas. Se ela fizer, ela compra aquela quantidade de cartas e adiciona aquela quantidade de mana vermelha até o final do turno. E não perde essa mana enquanto as fases pulam, né? É bem forte esse minotauro aí, né? Fire Blast dormiu aí agora. Não, eu cheguei aqui em casa. Ah, tá. Fire Blast do nada ficou mudo, moleque! Calma aí, gente. Eu falei, pô, o Fire Blast caiu, fudeu. Fiquei sozinho aqui, congelou. Ah, não, é porque chegou a gente lá, ele tava fingindo que ele é uma pessoa... Ele tava fingindo que tá na internet só assistindo. Não, é pra não passar a última vídeo. Ah, entendi, entendi, entendi. Beleza, é isso. Então vamos lá. Olha, eu honestamente acho que nesse momento tá muito ruim pra Edifadinha. Porque ela tinha que tá desenvolvendo essa borde muito, né, forte pra que ela conseguisse botar algum tipo de pressão em alguém ou na mesa como um todo. E não, ela tá com três criaturas ali, são três criaturas boas, mas que honestamente não botam pressão em ninguém. Enquanto ela tem um fósimos com bicho gigantesco ali voando, batendo e ganhando vida, o Kinabo com três bichos grandes e um que dá imbloqueável, e o Lukito com seis cartas na mão, cinco manas na mesa e o comandante. E aí, amigo, só Deus sabe. É muito maneiro porque, tipo assim, você analisar o jogo sem estar jogando, sabe? Aham. É uma parada muito interessante. Tipo assim, você tem a visão de todo mundo ali sem estar se preocupando com estar jogando. Aham, aham. Fala, Gabriel! Seja muito bem-vindo! Lembrando pra rapaziada que tá chegando, estamos sem os alertas, tá? Então, queria desde já agradecer todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá colando, todo mundo que tá seguindo o canal. A gente tá tendo aqui um torneio de Magic the Gathering. Eu e o Fire Blast aqui estamos narrando e comentando aqui tudo que tá acontecendo nesse mesão. Pra galera que não manja, é basicamente como se fosse um board game com cartas. Então, a gente tem o Magic the Gathering, que é um card game que esse ano tá fazendo 30 anos de existência. É um dos card games mais antigos e acho que o mais famoso, mais jogado e a maior referência em card games do mundo, né? E há poucos anos atrás, foi inventada uma forma mais casual de se jogar esse jogo. Ao invés de ser um contra um, é uma mesa de quatro pessoas, todos contra todos. Então, apesar de ser um torneio que a gente tá tendo agora, a gente fez esse torneio com a limitação dos decks serem pré-montados. Ele tem que vir da caixa, do jeito que você compra, e jogar com eles. Por quê? Porque normalmente os decks pré-montados, eles não são tão fortes. Eles têm um equilíbrio de poder entre eles. E aí a gente consegue fazer um campeonato bastante equilibrado. E sempre com as pessoas jogando com aquele deck favorito dela. Seja por causa de uma criatura que ela gosta, das cores ou da mecânica do deck, entendeu? E aí acaba virando quase um board game. Porque realmente, né, são tantas interações, tantas coisas que acontecem. E como vocês estão vendo na tela, o objetivo é você matar os oponentes. Cada um começa com 40 de vida. E você vai batendo, tirando a vida das pessoas, fazendo mágicas, etc e tal. Para as pessoas irem a zero ou menos de vida. O último a ficar vivo é o grande campeão da mesa. É isso aí. Agora é a vez do Fosmos, né? O que eu vou fazer. Sim. Olha, eu não sei se eu concordo contigo, Formiga Amiga. Talvez, em comparação de listas, talvez sim ela possa ser o menos... O menos coerente, assim, com a lista completa. Por exemplo, no meu guia de upgrade da Dihada, eu dou bastante dica para melhorar ela. Para mim, bastante coisa dá para sair desse deck. Então, realmente, assim, talvez seja um deck que não seja tão coerente. Mas, por serem decks de Power Level de pré-montado, eu acho que existe sim sempre uma possibilidade de você sequenciar algumas mágicas ou algumas, né, sinergias que você consegue mesmo com um deck não tão bem montado contra outros e você consegue, tipo, assumir o controle. Não à toa, por exemplo, nesse momento, ela é a que tem mais vida. Então, assim, num longo prazo, ela é a que menos ameaça a mesa. Se alguém tiver que, tipo, tentar eliminar algum oponente, o Fosmos, o Luke, o Kinabu, não é a atifadinha que eles vão querer eliminar agora. E isso é um ponto positivo para o lado dela, né, Fire? Tiago, lembra do que rolou a interação na mesa, tá? O que rolou aí? Fala comigo. Ih, puta! Nosso amigo Fosmos ali, ele desceu um... Necro, atirador Necron. E quando ele entra em... E diz que quando ele entra no campo de batalha, ele pode destruir uma atleta alvo que o jogador controla. Necron. E o jogador alvo tritura três cartas. Então... Será que é o Deathmark? É o Deathmark! 5, 3, flash! E ele não quis nem saber, ele fez na main phase mesmo, né? Caraca, o jogador ainda mila três cartas, né? Ah não, ele pode dar alvo nele mesmo se ele quiser, né? É, ele pode dar alvo nele mesmo. Mas nesse caso, ele deu alvo na criatura do Kinabu, que cresce muito, né? Exato. Lembrando, Tiago, que neste momento acabou de ser o resultado da mesa 5. Resultado da mesa 5? Quem ganhou? Mesa 5, nossa querida Lelê. Lelê ganhou? Ah, que felicidade! Ela que tava pensando em dropar no torneio, né? Sim, 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 sim. Zero cartas na mão ali do Fózimos? Ó, a internet do Fózimos agora tá indo levemente de Ambev, né? Ah não, ele tá com duas cartas na mão ali. Não entendi. Deck tá errado assim como direção mais forte do que parece, hein? Concordo. Não joguei com o meu deck favorito. Queria jogar de latril, mas pensei que teria muitos decks. E aí peguei o Firkrag. Ah, eu acho que você deu mole, né, cara? Eu acho que você deveria ter jogado com o deck que você mais gostava. Pô, jogador, eu ia de latril, cara. Fica a dica pra você jogar pro próximo campeonato. Eu tava tendo um papo com o Nerd Luiz que era o seguinte. Apareceu muito deck de Allhammer e nenhuma latril. Se viesse uma latril pra esse campeonato, ia destruir. Sério? Faz ideia. Cara, a latril no pré-con, Thiago. Já enjoada pra caramba. Sem nenhuma operação. Carolzinha, seja muito bem-vinda. Nerd Luiz também. Estamos na capa da Twitch, rapaziada. Na página inicial da Twitch. 3 mil pessoas aqui assistindo esse campeonato maravilhoso. Respondendo o Gabriel. Gabriel, esse é um torneio que tá na terceira rodada. Eu tô fazendo ele toda quarta-feira à noite com transmissão, tá? As rodadas duram a semana inteira. O pessoal marca de jogar e joga no melhor horário. E toda semana a gente escolhe uma mesa pra transmitir, narrar e comentar aqui com vocês, tá? Eu vou tentar pedir a capa da Twitch toda quarta-feira à noite pra transmitir pra vocês esse mesão, beleza? Não sei se eu vou conseguir. Espero. Tomara. Torçam por mim. Semana que vem a gente tem a quarta rodada. E na semana seguinte a grande final. A grande final, beleza? Ó o Yaneta chegando aí na rádio. Tamo junto, Yaneta. Obrigadão. O nosso André Amarente, como é que fala? Cover? O nosso André Amarente da Shopee. Não dá pra jogar com o Markov no evento. É a não ser que você troque o comandante, tá? Salve, abri a Twitch e apareceu na primeira página. Pensei, vou lá ver esse torneio. Pura nostalgia jogar com os amigos, o mais esquisito. Ô Jefferson, que bom que tamo trazendo essa nostalgia aí pra você, cara. Obrigadão aí por estar acompanhando, mano. Seja muito bem-vindo. Cláusula no torneio que diz que qualquer deck com eminência, obrigatoriamente você tem que se prestar pelo subcomandante. Isso. Exatamente. E lembrando que... Até porque, tipo assim, como a gente tava explicando quando a gente foi fazer as regras do torneio em si, né? Os decks com eminência, querendo ou não, eles têm uma certa vantagem. Principalmente o do Markov. Sim, é. O Markov é muito roubado. Um deck que eu acho que não tem tanta vantagem é o deck de dragões. Eu, particularmente, nessa época eu peguei o deck de dragões. E, gente, é muito ruinzinho. Muito ruinzinho. A não ser que você goste muito do flavor de dragões, o deck de dragões é muito ruinzinho. Agora, o deck de magos é muito bom, o deck de Markov é roubado. E o deck de gatinhos é muito bom também. Basicamente. E lembrando pra galera, esse é só o primeiro evento do ano, tá? Eu quero trazer pra vocês todos os meses desse ano eventos como esse. Seja de Commander, seja no Magic Arena ou até mesmo em outros jogos, tá? Quero trazer pra vocês. Então, eu já peço aí, se vocês curtam esse tipo de ação, se vocês gostam de Magic, gostam de card games, ou simplesmente curtem aí campeonatos, torneios, essas coisas. Sigam aí o canal, as redes sociais do canal, pra quem tá vendo na Twitch, tão aí no sobre, né? Tem Instagram, Twitter, dá uma moral lá. E, pra quem tá vendo no YouTube, na descrição desse vídeo, também tem todas as redes sociais do canal, onde eu também produzo um conteúdo extra. Eu vou soltar o Fire Blast, entre essa semana e a próxima, um review dos Commanders dessa coleção nova, Frexia, que tô aqui já pra fazer o unboxing. Era pra ter gravado hoje, mas eu não consegui, é porque hoje eu gravei um outro conteúdo muito legal, que vai ao ar semana que vem, também sobre Frexia. Mas eu tô com os dois decks de Commander aqui, eu provavelmente vou gravar amanhã, e aí pra soltar pra vocês nas redes sociais. Esse vai pro YouTube, mas vai em forma de shorts, tá? Mas vai pras redes sociais aí, Instagram, o TikTok, pra quem curtir esse conteúdo mais curtinho, mais rápido, vai ter review com unboxing pra vocês lá, beleza? É isso daí. E, Thiago, tem algum spoiler que você pode dar pros próximos eventos do Diário Plenalto? Olha, alguns spoilers aí, tá? Se tudo der certo, até o fim do mês de fevereiro... Se bem que não, né, o Fire, eu tenho que esperar você, né? Eu falei que ia esperar você. Você vai vir pra São Paulo quando mesmo? É em junho? Abril ou junho? Não sei. Devido a uma situação aí, eu não sei. Ah, lembrei. Tá, porque assim, ainda esse semestre, ainda esse semestre, vai rolar o caos draft dos apoiadores. Ainda esse semestre, tá? Aí, obviamente, vai ser uma coisa presencial pra galera que ou é de São Paulo, ou vai estar em São Paulo, beleza? Fala, Bobzinho! Boa noite, meu lindo! Seja muito bem-vindo! Boa noite aí, que é o... Como que fala? Idealizador do projeto Magic Maromba. Magic Maromba. Isso aí. E, Thiago, você conhece o projeto Magic Maromba, como funciona? Conheço, inclusive eu estou lá, mas ainda não fiz a minha inscrição na academia, o que é uma vergonha pra mim, tá? A teoria do Magic Maromba é o seguinte, você escolhe o Planeswalker, e você tenta chegar no shape do Planeswalker. É isso aí. Eu quero... Tu tá tentando ser o oco, né? Tô tentando ser o oco. Eu vou tentar se ultivar, então. É isso. Se ultivar. Ficar sem camisa. Ah, pá! Mano, olha esse nick! Sabe o que eu tava assistindo hoje, na hora do almoço? É... Tava assistindo o Avatar, cara. Gente, assim, eu assisti o Avatar a minha inf... Não sei se eu era criança já, acho que eu já era adolescente. Eu assisti muito o Avatar quando eu era adolescente, eu era muito fã de Avatar, mas eu não terminei de ver todos os livros, tá ligado? O último capítulo do Fogo, eu não terminei de ver todos os episódios. E aí eu tô reassistindo, recentemente eu peguei pra ver tudo de novo. E aí eu já tô no terceiro livro, né, o do Fogo, e eu vi um episódio hoje na hora do almoço que eu não tinha assistido quando eu era adolescente, tá ligado? E, cara, ai, cara... Mano, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado, sério, sério. Caraca, velho, aconteceu uma parada muito foda que eu fiquei assim, meu Deus, não acredito! Tipo, ah, velho, enfim... É... O Capitão Engathrod, eu não sei falar esse nome, é muito bom esse deck, tá? Essa leva de Baldur's Gate, que é a leva do Capitão, é uma leva de comandantes muito bons, tá? Eu tive o prazer de jogar... Acho que foram cinco decks, né? Eu tive o prazer de jogar com quatro, menos com o Engra... Esse daí. Porque esse deck é um deck que usa muito roubo de carta, né? Olhar a mão do oponente, roubar a carta do oponente, e pra jogar Vispa ao Table não é muito bom. Agora, todos os outros eu joguei, testei, são muito bons todos os decks. Me surpreenderam alguns que eu achei que não eram tão bons, tá? Pode ir sem medo, sem medo. Agora, eu não entendi o que o Luquito fez ali, cara. Ih, fez a invocação do Pássaro Solar. Amigo, o maluco... O maluco colocou Counter Storm, marcador de Storm na mesa, tá? Ah, é marcador de Storm? Marcador de Storm, tá? Agora o negócio ficou bom. Agora o negócio fica bom, vou procurar um piloto agora e descobrir... Alô, Kovac, explica o combo aí, amigo. Será que agora o combo vem, Thiago? Ô, loiro, eu acho que a Ione é banida do... Iona é banida do Commander, não é ou não? Iona? Iona, escudo de... Não, acho que eu tô confundido. Não é aquela que ela tem proteção contra tudo, um bagulho assim? Ó, deixa eu responder o Maicão. Maicão, que P é essa? Maicão, isso aqui é Magic the Gathering. A gente tá transmitindo aqui o torneio de Commander pré-montado aqui do canal. Toda quarta-feira à noite tem torneio aqui no canal. Iona é banida, pô, que bom. Aí, ó, não falei besteira. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eita, meu Deus, chegou a voz da consciência. Eu fui conferir a banida do... É, só pra explicar o que o Deck do Luck faz. Tá, beleza. Muito bom, obrigado. O Deck do Luck, ele tem várias cartas que geram cópias de outras magias pra ele ganhar de uma de duas formas. Ou ele vai colocar muito... Vai bombar o Commander dele, o Commander Alternativo que ele tá jogando, e bater pra letal, que é mais difícil. Ou ele vai realmente... E de Storm, como o Fozzi tá mostrando ali, ó. Urgente denúncia grave. O que acontece é, ele tem várias magias que compram muitas cartas. E quando ele chega num ponto de Storm, ele tem uma magia com Storm, que ele pode comprar e descartar a carta. E a carta que ele descartar, ele causa dano em criatura. Mas esse dano é a parte irrelevante. O importante é ele comprar a carta, continuar gerando magia. Ele tem várias magias que geram mana, até ele ter um Storm muito alto. Tudo que ele vai precisar na mesa, então, é uma criatura do lado dele relativamente forte. Um 5-5, 6-6 já tá bom. E ele tem uma outra criatura no deck dele, que quando entra em campo, ela cria uma cópia da criatura alvo. Igualzinha a criatura alvo, com Haste. Igual o número de magias que você conjura naquele turno. E depois o Seisila no final do turno. Mas ele vai criar ali 30, 40 bichos, 6-6, 7-7, bater pro Letal e acabou o jogo. Era essa a mensagem e eu quero esse Carlos Draft aí. Boa noite. Muito obrigado. Foi maneiro que o combate veio explicar o combo. Triste, né? Ó, o Fire Blast, deixa eu te perguntar uma coisa. Temos um comandante a ser banido do pré-compeonato número 2? Temos um deck a ser banido, será? Parece que vamos ter que aplicar a mesma regra do Flash Blast aqui no pré-compeonato, né? Bani o top 4 pra não ficar repetido, né? Ah, boa. Moleque, gostei. Gostei, cara. É lenda. Lenda do pré-compeonato. Tem que banir o top 4 pra... Não, se bem que eu acho que talvez banir... Mas banir só o campeão. É, banir só o campeão. Bane só o campeão. Campeão ou o comandante. Vamos banir o top 4. Não, deck. Não, vamos banir. E o comandante do top 4. É isso. É só os três focarem nele. Cara, então, esse que é o problema, sabe? Existe um ponto numa mesa de comandante pré-montado que às vezes não adianta você os três focarem. Se um deck sai muito do controle, entendeu? Nesse campeonato não tem nenhum deck banido, tá, Ivran? A gente decidiu por aplicar algumas regras pra tentar equilibrar um pouco e evitar com que decks muito quebrados fossem usados, tá? Existe um deck que ele saiu há uns bons anos atrás que tem uma carta que ela faz... Tem um comandante que ele faz uma habilidade na zona de comando. Então, assim, ele na zona de comando ele dá muita... Tipo, ele não precisa nem conjurar o comandante. Porque ele na zona de comando ele já faz muito card vantagem, muita vantagem pro deck que tá jogando, entendeu? Então, a gente decidiu por... Se você quiser jogar com esse tipo de deck, você tem que trocar o comandante pra dar uma equilibrada, entendeu? Mas banido, eu acho que não tem nenhum deck, não. Acho que ele bateu com o Veirão e alguém. Não por enquanto. Não por enquanto. E é o Puchu querendo banir teu deck aí, o Fire. E o Puchu confirmou. Se quiser me dar um outro comandante, amigo, eu não digo não. Tá de presente, né? É, se quiser me dar um pré-con novo, eu tô me botando não, cara, entendeu? Epic Games tá aí pra isso. Exatamente. Inclusive, vamos sortear um voucher hoje pra compras da Epic Games. Tadinha, Tifadinha, cara. Tava ruim pra ela, agora acho que ficou pior, hein? Cara, o interessante é que, tipo assim, o Louquito... Eu tava só ali olhando, eu brilhando a galera se batendo e tal, ninguém mexe comigo. Daqui a pouco... Tá ligado? Mas é algo que o deck dele se propõe, né, mano? Essa que é a parada. Sim, foi o que eu falei. Foi o que eu falei. O Louquito, ele tem o potencial muito grande pra explorar a board dele, tá ligado? Porque você mesmo já jogou comigo contra o deck de Zafai, por exemplo. O outro comandante desse deck, que é o Zafai, também... Ele puxou uma fita métrica ali. Medidas drásticas. Medidas drásticas. Meu Deus, cara, não... O Fózimos é uma tração à parte, rapaziada. O Fózimos, eu já sei, o Fózimos está fazendo o curso do charlão de trocadilhos de mesão. Trocadilhos infames, na real. Ele não ganhou, não ganhou. Calma, rapaz, ele fez um grande turno, mas ele não ganhou ainda. Essa é a hora de baterem nele. Tá todo virado. Uma pergunta importante. Até este presente momento deste mesão, o que podemos destacar de ícone? Como assim? Para ser ícone neste momento, tipo, jogado, alguma coisa que aconteceu nesse mesão, que você pode destacar e falar assim, caramba, isso foi sensacional. Até agora nada. Até agora nada. Eu tenho uma observação muito importante. Então observe pra gente. A forma como a nossa querida de Fadinha coloca os terrenos. Não, porra. Diferenciada. É diferenciada. Única, única. Olha, falando em forma diferenciada, ela fez um dragãozinho ali, hein? Cadê? Será que o Spell Table consegue reconhecer o dragão? Pô, Spell Table. Falando em formas diferenciadas também, o Nerd Luiz entrou no chat ali agora, Thiago. Eu tinha pensado de jogar com o Zafai, mas estava com preguiça de remontar o deck. Cara, isso daí nunca vou esquecer na minha vida. Quando eu fiz a pré-venda dos comandos de Strixhaven e peguei o deck BW e o deck azul e vermelho, né? Aí quando eu vi a lista do deck azul e vermelho, eu achei horrível. Foi BW não, Thiago. Foi BW não. Foi BW. Foi BW. Foi BW. Não, foi BW e o... E o azul e vermelho, amigo. Calma. Deixa eu contar a história, amigo. Tá, desculpa. Obrigado. É, eu comprei, eu fiz a pré-venda do BW e do azul e vermelho. E aí, isso antes das listas saírem, pra pegar no preço bom ainda, né? Que quando a lista, depois que a lista sai, o preço vai lá pras alturas. E aí, meus amigos, saíram as listas e eu odiei a lista do azul e vermelho. Achei horrível, horrível, horrível. O que que eu fiz? Mandei mensagem pra loja desesperado e pedi pra trocar o azul e vermelho pelo vermelho e branco, pelo Boros. Que eu achei a lista incrível. Mas assim, verdade seja dita, eu adoro o deck Boros. Jogo pra caramba com ele até hoje, é um dos meus decks favoritos. Dei uma modificadinha dele bem de leve, mas adoro o deck. É... A primeira vez que eu joguei contra o deck vermelho e azul, cara, eu fui jambrolhado de uma forma que eu nunca mais esqueci desse deck. Toda vez que eu joguei contra esse deck vermelho e azul de Strixhaven, eu fui jambrolhado. Já fui jambrolhado pela Duda, pelo Capitão Serquete, pelo... Acho que o Ned Luiz não chegou a jambrolhar, mas chegou a fazer uma... Foi, Ned Luiz jambrolhou também. Jambrolhou também. Então assim, todo mundo que eu jogo contra esse deck, a pessoa, cara... Ela me dá um tapa, né, na cara, fala assim, olha, parabéns você trocou o deck. E adivinha o deck que eu desmontei, o BW, que são as minhas cores favoritas. Eu peguei e falei, ah, cara, quer saber, já tem o BW aqui que é muito parecido. Vou pegar as melhores cartas que eu gostei, botar nesse BW, pegar outras, jogar em outros decks e é isso. Desfiz o BW. E é isso, crianças. Nunca julgue uma lista pelo deck. Ô, pera. Nunca julgue... Pera, calma. Nunca julgue o deck pela lista, é isso aí? É isso. É... Ô, Fire Blast, me ajuda aí. Como é que é o nome desse dragão aqui que a gente, Fadinha, fez aqui? Pera aí que eu vou ver agora pra você, Thiago. Vem pra nós. Pô, esse turno tá demorando a eternidade, hein? É que o comandante ganhou um bônus contra o Thiago, exatamente. Exatamente, cara. Exatamente. Pô, surreal, surreal, moleque. Surreal. Acho que até o Lierson já me jambrulhou com esse deck também, eu acho. Asas laminadas, tirano imortal. Ah, agora tá batendo. Asas. Laminadas, tirano imortal. Tirano imortal. Custo 766, voar em ímpeto toda vez que ele causa anos de combate. Há um jogador ou planeswalker. Pra cada criatura em seu cemitério, cria uma ficha de zumbi 2-2 com ameaçar. Aí não tem muito, né? Muito que brincar com o cemitério, né? Depois me manda a lista da Alieza pra eu tirar umas ideias. Eu preciso cadastrar essa lista e na verdade eu preciso remontar, né? Porque eu tirei tanta coisa. Eu tirei algumas coisas dela pra montar uns decks pro Pioneer que eu nem joguei, tá ligado? E eu preciso remontar essa lista. Eu vou fazer um BW Life Drain com Aristocratas e eu vou dar uma dividida. Deixar esse deck da Alieza, Death and Texas puro, puro. E esse outro deck meu, Life Game, tá ligado? Monta uma Teisa. Não, vou montar o... É Karlov? É Karlov, né? Com aquele custo 2. Karlov é legal, Karlov é legal. Pô, moleque, moleque. Vai ter Teisa, com certeza. Inclusive tem umas cartas dessa coleção nova, Fire Blast, pra esse deck. Olha aqui, ó. Mas aí, Thiago, como que foi o teu unboxing? Pô, amigo. Conta pra galera como foi o unboxing de um B-Rex. Pô, moleque, sacanagem. Meu unboxing foi uma sacanagem, moleque. Eu abri 5 Planeswalkers numa box só, tá? 5. Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler, Fire. Hoje eu abri outra box. A galera lá do grupo dos apoiadores do canal viu. Abrir mais duas errantes, mais um Tivar e outros Planeswalkers também, cara. Pô, essa coleção tá muito braba, moleque. Sabe quantos Planeswalkers eu vou abrir no pré-release domingo? Nenhum. Rosca, amigo. Nenhum. Nenhum. O Crozan Grip ali destruiu a órbita da ressurreição. Cara, o Crozan Grip é muito bom, né? É custo 3 instantânea, split second. Nenhuma mais qualidade pode ser colocada na pilha enquanto o Crozan Grip não resolver. Então ele só destrói o artefato de tratamento e acabou. Eu tenho um desafio pro chat. Vixi. Que tá aí me ouvindo. Vixi. Existe um áudio de uma pessoa reclamando de split second. Não sei se o Thiago já ouviu esse áudio. Acho que não lembro. Se alguém tiver, por favor, me manda. Que eu tô doido atrás desse áudio do split second. Não sei se vocês já ouviram esse áudio do split second. Três manas ali, mais duas. Mais uma, seis. Vamos ver o que que vem por aí. O que que vem por aí? Vem um... Vem essa saga aí pra nós. Qual dos precões de Frexia tu mais gostou? Eu gostei mais do precão de Frexiano. A Guerra dos Céus. A Guerra dos Céus. Eu também gostei do precão de Frexiano. Não, ô Thiago. É igual outra questão que eu tava falando na live ontem, né? Se não me engano. Pô, o cara vai tirar aquele dinossauro verde lá forte pra caramba. Vai tirar. Vai montar o deck com ele. Vai na expectativa de jogar ele. E não vai pegar ele de jeito nenhum. Como é que é? Eita, porra. Fiz merda. Ah, mano. Ah. Ah, mano. É isso. A Guerra do Céu. É isso. Não sei. Como é que é? Muito nome de filme dos cavaleiros hoje. Muito. Lembra que alguém reclamou que produção de Teferi não tem split second. Aí, não quer. Porra, tá de sacanagem, né? Pô, atenção de Teferi não tem split second. Essa pessoa tá completamente alucinada nas drogas, né? Ah, é a Guerra do Céu. Os três manos pretas, três incolores. Capítulo 1. Você compra três cartas e perde três pontos de vida. Pô. No capítulo 2, você tira três cartas. E no capítulo 3, você escolhe até três cartas de criatura alvo com valor de mana total. Igual em Cruera 8 em seu cemitério. Devolve cada um deles ao campo de batalha com o marcador de Necrodermia. E eles são artefatos ali entre os outros tipos. Perfeito. Perfeito. Bom, hein? Boa saga, hein? Boa saga. Mas a mesa do Fóssimos deu uma miada aí, hein, galera? Deu uma leve miada aí. Ele tá fazendo bastante coisa agora esse turno. Voltou o comandante pra mesa. Tá com o chapeamento crânico ali. Vai anexar agora no bicho de custo 5? Não. Só vai bater? Só bateu. Assim como quem não quer nada virou o bicho pra dar uma porrada em alguém. Vamos descobrir daqui a pouco em quem, né? O Kinabo, eu acho que é o cara que tá mais tranquilo ali em questão de defesa e ataque. Porque ele consegue se defender bem e consegue passar dano. Dando imploqueável. O Lukito, nesse momento, tá completamente vulnerável. Então, é o momento que as pessoas têm que aproveitar pra bater nele. Porque ele tá com o bicho dele virado. Tá com uma mana só em pé. O outro bicho... Ah, tem um bicho ali pra bloquear, né? Mas, enfim. Não tá bloqueando o voador. Então, talvez seja o momento da galera dar uma gastada nessa vida do Lukito pra botar ele contra as cordas aí, mano. Ô, Butchui. Não, só pegando o engate do Butchui ali. Aquele dinossauro felixiano que saiu. Que eu tava falando pra caramba daquele dinossauro. Que eu quero ele no meu deck. Amigo, abri dois dele. Muito brabo. Muito brabo. Para, amigo. Eu tava falando que, tipo assim, a pessoa vai abrir ele no pré-release, vai montar o deck pra pegar ele e não vai tirar ele no pré-release, vai conseguir jogar ele, tá ligado? É, acontece. Porque ele é o definidor de pet, na moral. É aquilo. Se tu tirar ele, é o pezinho na vitória. Se tu conseguir jogar ele no campo, obviamente. E, pré-release de X-Salan, estarei na Epic vestida de dinossauro com a galera. Boa, é isso. Confio. Ó, só pra responder o Formiga, né? Eu gostei mais do Commander de Phyrexia, dos Phyrexianos, né? Da Ixal. Por questão de mecânica e de lista. Mas eu gostei de muitas cartas novas do Commander Boros, né? E vou testar os dois decks em breve, em live. Provavelmente, semana que vem, a gente testa esses decks pra vocês, beleza? 4 mil? Mentira. Batemos isso? Bateu, mas caiu de novo um pouquinho. É, aqui tá 3.400. Fala, Gui. Como é que você tá, meu lindo? Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Hoje, o Diário Plano em Alta está na capa da Twitch, rapaziada. É isso, pô. É tempo de voltar a ser feliz e comemorar. Depois de dois dias banido da Twitch de uma forma... Como é que fala o nome? Escabrosa. Não, pô. De uma forma... Jambrolhada. Jambrolhada. Depois de ter sido banido da Twitch por culpa de terceiros, tá? Depois de dois dias banidos por culpa de terceiros, a gente consegue aqui nessa quarta-feira... Pô, hoje de manhã tivemos uma live muito gostosa. Pô, a gente pegou aí 50, 60 pessoas de manhã. Pô, e eu tô muito querendo voltar a fazer live de manhã pra vocês. E agora, na front page da Twitch, pegando aí, cara, mais de 3 mil pessoas assistindo esse torneio de Commander pré-montado dos apoiadores do canal. Cara, só tenho a agradecer. Vocês são maravilhosos, ó. O povo clama de volta pelo Gartic Fone, tchau, de manhã cedo. Pô, Gartic Fone não dá não, moleque. Aquela hora não dá não, pô. Camila nem acordou ainda, pô. Tem que manter a... Tem que manter a humildade, tá ligado? Cara, isso é muito engraçado, cara. Gartic Fone é só zoeira. É só zoeira, é só zoeira. A galera tá falando que tá 40k, 4k. 40k é foda. Warhammer! We're a Warhammer! Caraca, Thiago é o Casimiro agora, velho. Casimiro. Porra, né? Nem se eu tivesse transmitido a Copa, né? Ai, Jesus! Vamos que vamos! Eu só quero que esse jogo termine antes de meia-noite. Se terminar de meia-noite, eu vou ficar muito feliz. É bom que dá pra jantar, Thiago. Porra, moleque, porra. Mas, Thiago, já jantou? Não, não jantei. Mas hoje eu fiz um... Hoje eu tomei o café reforçado, moleque. Fiz um ovo frito com um queijinho, prato, tá ligado? Um creamy cheese. Lancei pra dentro. Aí eu falei, acho que eu ainda estou com fome. Acho que ainda tem espaço. Aí comi sabe o quê? Panetone. Um pedaço de panetone. Moleque, panetone. Moleque, panetone é muito bom, cara. Na moral. Quem não gosta de panetone é rei. Mas a pergunta... Não, mas espera. A pergunta. Você já comeu o misto quente de panetone? Não, não tive essa... Queria, mas nunca comprei nenhum. Ah, amigo. Não, mano. Não precisa comprar aquele panetone salgado. Hum. Precisa. Não? Não. Como que faz o misto quente com panetone? Pega o panetone normal, faz duas fatias, queijo, presunto, sanduicheira e ferro, irmão. Ainda tem aquele panetone que vocês ganharam? Moleque, eu já comi, cara. Já comi. Moleque, deixa eu falar uma parada pra vocês. Isso é receita do Nerd Mata. Calma aí, calma aí. Deixa eu falar uma parada pra vocês aqui, rapaziada. Olha o que chegou hoje da Riot Games, tá? Olha o que chegou hoje da Riot Games, tá? Ó, eu não abri ainda. Se essa... Se esse mesão acabar antes... Acabar até umas 11h20, se esse mesão acabar até umas 11h20, eu abro isso aqui em live, beleza? Então, fiquem aí. Vai, Lufita, acabou o jogo aí agora. Se esse mesão acabar no máximo até umas 11h, eu acho que acaba, né, cara? Pô, ainda não são nem 10h ainda. Acho que em menos de uma hora, acho que esse mesão vai acabar. Então, ele acabando até umas 11h, eu vou abrir isso aqui em live pra mostrar pra vocês, hein? É isso. Galera agora do chat. Bora! Mata! Acaba! Então, chocotone é maravilhoso. Eu amo chocotone. Só que eu tô um pouco enjoado de comer chocotone, tá ligado? Porque todo Natal é só chocotone. Todo lugar que eu vou, só como é chocotone. E a Camila ganhou de presente, cara. A minha esposa ganhou de presente no trabalho dela. Dois panetones. Ganhou um no final do ano passado, que eu acabei com ele, muito rápido. E outro agora no começo do ano. E a Camila não gosta de panetone. Eu amo panetone. Então, como se... Opa, que pena! Que eu falo sozinho, tá ligado? Não, tipo assim, é... O Maneiro Florentino passou sem receita. Pô, faz assim, assim, assim. Ih! Pera. O Izet virou toda mana? Ih! Será agora, Thiago? Não! Calma, jogador. Ele fez a habilidade do boneco aqui deitado, não é isso? Tá no turno do Kinabo ainda. Até o seu próximo turno, criatura com banho de controle. Ah, ele deu gold, provavelmente, nesse bicho 3-3 voar aqui. Provavelmente. Ah, provavelmente. Então, Thiago, só falando. Tipo, eu não gosto tanto de frutos cristalizados, pra mim, sei lá. No caso, tá ligado? É, mas isso é panetone. Isso é panetone. Sim, panetone. Aí, o narrativo do Izet tava falando assim, ah, usa assim, receita assim, 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 pare, que é interessante. Aí eu, pô, eu vou goldgar esse negócio. Aí eu fiz um croque moncier. Fez o quê? Um croque moncier, um misto quente italiano. Italiano não, francês. Entendi. Que leva, leva, molho branco, acho. Não lembro, acho que é molho branco. Aí tu meteu louco, né? Meteu louco, irmão, ficou muito bom. Aí tu fez um almoço, ao invés de fazer um lanche. Tu fez um almoço. Não, não, tecnicamente, o croque moncier é um croque moncier. Conhecido como croquete meu senhor. Ah, não, moleque, quer saber? Caralho, cara. Mas sabe o que é a verdade dessa piada? Croquete meu senhor. Croquete meu senhor. Mas sabe o que é a verdade dessa piada? É que também existe a versão croque madame. Ah, croquete madame? Madame, croquete madame. Ó, acho que o Kidabu catucou seis de dano ali no Fozzi, hein? Deu uma catucadinha ali, hein? E agora, rapaziada, agora é o turno do Luquito. Será cinco cartas na mão? Será que agora... Lá vem ele de novo. Storm Counter, não sei o quê, blá, blá, blá. Mana. Ele tá com Storm Counter, mas o quê? Mana mesmo? É a Mana Vermelha, Magic Counter. Eu não entendi o que é Magic Counter. E o Copy Counter. Olha o caos vindo aí, rapaziada. Quem acha que o jogo termina agora, digita um no chat. Um, um. Ele conjurou uma iteração expressiva, é isso? É isso aí. E por uma curiosidade, a iteração expressiva foi banida antes de sair a lista dos decks de Pioneer Challenges do ano passado. Surreal. É uma carta banida que vem no deck dos diferentes. Deco louco, rezando pra acabar. Mas você pode jogar com a iteração expressiva, Firebast. É só você jogar com o deck original, pô. Se você pegar a caixinha do deck pré-montado de Pioneer e jogar com ela sem mudar nada, você pode jogar com a carta banida. Pode? Pode. Quem disse isso? A Wizards, ué, porra. É sério? É, porra. Tu não sabia disso? Não, não sabia não. Só que você não pode mudar nenhuma outra carta do deck. Caraca, que viagem, mano. Eu não sabia não. Quero ver o que tá na box da Riot. Ah, fofoca pela metade e mata fofoqueiro, né, moleque? O mais interessante também. Vai fazer. Já fez. Já fez? Já fez. E aí ele vai fazer o pássaro solar também, né? Um tesouro, não. Um tesouro pra cada terreno. Pássaro solar só se atriba com criatura, eu acho. Não, pô. Mágica? Não. Porque é mágica. Porque é mágica. Caraca. Pô, espeltei, você não quer? Quer. Pra cada terreno que você controla, cria um artefato que é um token. Ele pagou 7 de mana. E ele vai copiar isso, porque ele pagou com o óculos da piromante. E ele vai copiar mais uma vez. Não se esqueça disso. Por causa da Veirã. Moleque. 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 Grave. Grave. Denúncia. Gravíssimo. Gravíssimo. Você queria mandar um... Moleque. Cara, dezo... Moleque, ele fez 18... Tesouros. Meu Deus do céu, gente. 18 tesouros, rapaziada. Coxa da merda. Olha, Obuchui. Esse mesão já está com uma hora e meia. Uma hora e quarenta agora de mesão. Se a pessoa parar o mesão agora pra me seguir no Instagram, eu tenho uma coisa que eu te garanto. Eu não vou perder retenção. Se ela assistiu uma hora e quarenta, porra, amigo, eu dou um beijo na boca dela. Ela pode ir pro Instagram, ela pode ir pro... Pro Raio que o Parta. Se ela assistiu... Inclusive, se você estiver assistindo agora essa uma hora e quarenta de mesão, coloca nos comentários. Hashtag Raio que o Parta. Pra eu saber que vocês são os melhores do mundo. Aí com Y, tá? Não. Do jeito que vocês quiserem. Só escreve aí. Hashtag não. Esqueci. Como é que é? Cadê o Bob? É o... Cara que esqueci o nome. Não é mais hashtag agora. Como o Bob fala? Eu esqueci também o que o Bob fala. Não, não foi como ele fala. Foi como a mulher do Google falou. Ah, é? Serquilha. 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 Tá? Serquilha. Raio que o Parta. Ó, ele acabou de fazer ali um... A Etra Gayle. Não foi bicho. Foi uma... Um feitiço que devolve seis permanentes que não sejam terrenos para as mãos de seu dono. Vai ficar esquisito. Vai. 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 Ele fez um mana geyser ali? É isso? Mana geyser. Fez um mana geyser. Aí você tem uma mana vermelha. Pra cada terreno virado seus oponentes controla o moleque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte. Ele tem pelo menos vinte manas vermelhas ali. Pelo menos. Agora, se ele vai ter o que fazer com essa mana... A pergunta, a pergunta. Quantas cartas ele tem na mão? Ah, é só um oponente? Não, pô. Pra cada oponente... É pra cada oponente, pô. Pra cada oponente. Tá na tela aqui, caralho. Pra cada oponente, pô. Coisa rola. Lá pergunta, lá pergunta. É, quantas cartas ele tem na mão? Pô, amigo, aí... Aí... I don't know. Raio, caraca, meu butinho. Parabéns. A gente se inscreveu raio com o parto aí, tá de parabéns. Ai, que par... Caraca. Olha, se você está assistindo isso agora da... Da... Veio aí da... Da capa, da... Da front page da Twitch. Você curte Magic ou Card Game e não seguiu a gente? Pô. Isso é um vacilão, hein? Ó, inclusive queria agradecer, ó. Littlehead. Dev estagiário. Mas quem é aqui? Deixa eu ver aqui. Vários follows. OnefingerDiego acabou de seguir aí a gente agora. Italumerigui. Rausarec. Keriton. Iluminatus. Alessantes. Fumacinha. Gol do Richard. Gol do Richard. Melhor pick que eu vi hoje. Gol do Richard. Gol do Richard de vôlei. Pô, na moral. Gol do Richard de vôlei. Se você estiver ouvindo a gente agora, manda mensagem do chat, por favor, cara. Por favor. E faz pro cru. Por favor. Achei legal o canal. Vou seguir. Ah, valeu, Diego. Tamo junto, irmão. E meteu a Nerumerra. É isso? Nerumerra. Nerumerra. 3-3 flash. Quando ela entra no campo de batalha, você pode copiar instantâneo o feitiço alvo. Meu Deus. Que você controla. Eu acho que ele vai copiar. Eu acho que ele copiou. Caraca, eu tô tentando criar no canal do vídeo. Parabéns. Ele pode copiar e eu acho que a... Eu acho que ele devolve nessa azul que tá no campo. O que devolve a mão. É, devolve pra mão. A Tergale. Ele é pro Atergale, eu acho. Ele pode devolver 12 permanentes. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 bichos ali. 1, 2, 3, 4, 5 permanentes boas pra devolver ali. E mais duas ali. É, dá um ponto pra galera. Acho que dá pra devolver. Dá pra dar um... Eu acho que ele meio que deu um Cyclonic Rift, assim. Né? É, é. Com muita mana. Meu amigo. Estamos vendo a maldade ao vivo acontecendo, cara. Que doideira. Fózimos olhou a... Fózimos olhou a carta do topo ali com... Com a habilidade ali do... Da Forja. Ele tem 5 marcadores de... De Storm. Ele tem 4 mágicas conjuradas. E ele tem 2 mágicas copiadas. Ele tem... É... 18, 9, 20... 21 manas na pool. 21 manas na pool. E 12 tesouros. E eu acho que ele não ganhou o jogo agora. Mas ele zerou a mesa de novo. De todo mundo. Aê! Batemos 4 mil! Iiii! Faltam só... Cara, poxa. Faltam 10 minutos pra acabar a front page, né? Era de 8 às 10. E pô, mais uma vez a gente teve uma front page aí incrível, tá ligado? Na Twitch. É... Sempre, pô... Fazendo... A gente quando fez live de Valorante. Quando fez live de outras coisas. E agora com o Magic. Sempre pegando um número maneiro. Pô, só tenho a agradecer a galera que colou e ficou aí. Sei que quando a gente sair da front page vai diminuir muito o número. Mas eu espero que tenha uma galera que tenha vindo aqui pela front page. E tenha curtido o canal. Esteja se divertindo. Talvez muita gente não esteja entendendo. Mas eu espero que vocês, né? Deem uma chance aí de conhecer mais um novo produtor de conteúdo aí, né? É... Nós somos pequenininhos. Então toda ajuda ajuda muito, 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 muito. Massa ver uma parada da minha época de moleque. Até hoje devo ter umas mil cartas separadas em uma caixa de sapato. Olha, eu não sei o Izanagi. Mas talvez você tenha um belo dinheiro. É, uma mina de ouro guardada na sua casa, tá? Dá uma olhada aí. Se quiser doar pro Thiago também é... Se quiser doar, depois vem no inbox, te manda o meu endereço. É. Vai que, sei lá, se tem umas três ou de duo perdida aí, não sabe. Moleque, não acabou o turno do Lukito. E tá o Anando. Eu sou burro. Eu me confundi, cara. Eu fiz live hoje de manhã porque eu achei que a front page era de manhã. Mas era à noite. Eu pedi à noite e foi à noite. Eu hoje tava reclamando da Twitch à toa de manhã. Eu sou burro. Eu sou jogador de Magic. Enfim. Aí, Thiago. Ele falou que a maioria era incomum ou comum. Lembrando, senhores. Que estudo rístico é comum e vale dando palper, tá? É, Força of You é incomum também, né? Força of You é incomum? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, acho que não. É, pô. Original. A original, acho que... Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. E Remora também é comum. Eu vou dar uma olhada aqui. Força of You. O maluco fez uma rota e agora fez um outro bagulho ali. Mano, não acaba o turno do menino. Aí, ó. A galera no chat tá confirmando. É incomum, é incomum. É, que incomum. Lá de alianças. Alianças. Ih! Ah, e acho que ele não pode fazer aquela carta ali. Nossa, que uma carta ali muito roubada. É a aliança da sua época, Thiago? Alianças é... Eu comecei a jogar, acho que, um pouquinho antes de alianças. Só que eu não peguei todas as coleções do... De quando eu comecei a jogar, né? Porque eu jogava muito espaçado, tá ligado? É, jogava bafo também, né? Cara, ele botou um técnico criativo ali, né? Prepararam o Grimói e revelaram. Ele fez um Mind Desire. É, ele tá com o Storm... Ele tá com o Storms 8. Caraca, o Mind Desire. É, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Ele vai embaralhar... Ele vai embaralhar e revelar a carta do topo do Grimório. E conjurar sem pagar o custo de mana oito vezes. Oito vezes. Agora vai... Agora vai ser cansado. Se puxar o ímpeto pra vitória, então, aí tá ruim. Tá, galera? Quem aqui joga desde a quarta edição? Cara, eu não... Caraca! É, eu... Eu acho que a grande maioria das pessoas que jogam Magic desde a quarta edição são de São Paulo ou são pessoas que tinham acesso a viagens internacionais. Porque o Magic, eu acho que ele não chegou a ser difundido no Brasil todo no comecinho dele, tá ligado? Eu acho. Eu acho que ele chegou no Brasil na quarta edição, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu acho que chegou na quarta edição. E ele, né, era como todo jogo... Na época RPG, essas coisas eram uma coisa muito de nerd, né? Muito, assim, submundo, tá ligado? Eu comecei a jogar em Terras Natais. Só que o meu primeiro deck foi um deck de campeão de Ice Age, moleque. Era Glacial. Foi o meu primeiro material de Magic. Ô, Lorenautas! Gente, quanto tempo que eu não vejo vocês. Caraca, Lorenautas, quanto tempo. Lorenautas. Ó, Florianópolis tem loja desde 93, 94. Caraca, Florianópolis é uma das lojas mais antigas que tem no país. Se eu não me engano, foi a primeira, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas... Ah, Lorenautas. A Lorenautas. Florianópolis é uma da... A loja de Florianópolis, que tem até hoje, é uma das mais antigas do Brasil. Lorena Alta. Lorena Alta. Como é que tá, Lorena Altas? Saudades de você. Ó, o chute do bigode falou que joga desde a quarta e jogou em Minas Gerais. Minas Gerais também tem uma galera do Legacy muito forte. Muito forte. A galera do Legacy vai... A gente vai batendo papo enquanto o Luquito vai jogando sozinho ali. Cara, ó. Eu vou... Pô, vou falar a minha opinião aqui honesta, tá? Sincera. Esse deck é muito bom. Mas eu acho... Eu não acho que a Wizards deveria criar decks com esse tipo de mecânica no pré-montado. Tá ligado? Porque assim... Pensa... Pensa que você tá querendo jogar um mesão casual. Tá? Sabe? Você pegou seus pré-montados. Velho, não tem nada mais chato do que você ficar olhando uma pessoa duas horas jogando sozinha, cara. Tá ligado? Não só isso, Thiago. Mas também pro jogador iniciante que vai pegar o deck. Pro jogador iniciante também. Exatamente. Assim, bem legal a Wizards fazer esse commander, tá ligado? Mas eu acho que não é... Eu falo bem legal, mas eu acho que não é legal. É isso, basicamente. A propósito, eu tenho essa carta. Que carta? O F de Lanó, que serve pro aberto. Qual? O F... Ah, tinha tido o F de Lanó, ó. Elemental do ar era mito, Azurvador. Custo cinco, né? Três, três voar. É esse três, dois voar, sei lá. Eu acho que é a primeira arte do F de Lanó, ó. Pô, é o F de Lanó, ó, com o cérebro aberto, moleque. Porra, moleque. Eu tenho que pegar aqui. Eu tenho ele, mas tá... O meu deck de commander do Jorley, que tem um monte de carta foio, full art, um monte de carta cara. Aí, porra, fui procurar na... Moleque, juro pra tu. Fui procurar na minha coleção um elfo de Lanó, ó, que eu tinha certeza que tinha um elfo de Lanó promo, que saiu há alguns anos atrás, né, promo de Friday Night, na época que eu tava jogando muito Friday Night. E aí... Aquela arte dele... Moleque. É, aquela arte linda dele. E aí, eu não achei. Aí, se liga no elfo de Lanó, que eu achei, rapaz. Foi esse aqui, ó. Borda branca, todo surrado, moleque. Tá todo... É porque não dá pra ver, eu não quero mudar o foco agora. Todo surrado e, cara, pra mim é uma das artes mais feias de elfo de Lanó, na moral. Quanto todo respeito. Eu gosto da arte dominária. Moleque, não parece um elfo? Parece a porra de um vampiro essa merda, cara. Parece um vampiro. Parece um vampiro. Ah, moleque. Porra, aí tá de sacanagem comigo, na moral. Ih, Thiago. Ih, cadê? Acabou? Não. Ele fez um negocinho engraçado ali, hein? O que que ele fez? Ele fez o... Eu acho que ele castou o ápice do poder. O quê? Do poder? O ápice do poder. O ápice. Aí, moleque. Moleque, coitado. Coitado do... Coitado do Knobo, do Fózimos e da Antifadinha. Gente, olha, agora eu tô falando muito sério. Eu acho que no próximo pré-compeonato esse deck vai ser banido. Pô, tô falando sério. Vou me juntar com a comissão do pré-compeonato. Comissão do pré-compeonato, né? Que no momento só tem eu e Fire Blast, mas eu... E o Korvaki. Hã? É, o Korvaki. Korvaki, ele... Pô, até... Ele é sócio também do canal, então... Não, é... A ideia que eu dei de, tipo... Banheiro campeão. Banheiro comandante campeão é interessante. É, eu também achei. Mas é uma ideia que a gente tem que estudar. Ô, Nando, muito obrigado, mano, pelo subzão, cara. Muito obrigado pelo apoio. Gente, se vocês curtirem o canal, não precisa... Isso, vai. Agora vai ficar engraçado. Gente, não precisa ser agora, tá? Mas se vocês curtirem aqui o canal, se vocês gostam de Magic, querem ver mais conteúdo de Magic, tá? Eu faço bastante conteúdo além de gameplay, né? Eu gosto muito de falar sobre as notícias, a história, mostrar unboxing, as novidades, cobrir eventos de Magic. Tudo isso tem lá no YouTube. É, mas se vocês curtirem aí, estiverem curtindo e depois quiserem fazer parte aí, né? É... Deixa eu escrever aqui rapidinho. Se vocês curtirem o canal e depois quiserem fazer parte aí da nossa comunidade, ter acesso... Pior que eu acho que o meu chat desconectou. Foi a minha mensagem lá, não foi, né? Ô, 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 Gui. Ué? Foi apoia, foi lá. Foi lá o link? Foi o Erickson Mandori. Boa, boa. Eu achei que tivesse perdido os comandos porque tinha desconectado o Nightbot, mas acho que esse comando não... Não, não, não. Esse comando é confuso mesmo. É apoia, 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 assim... É... É isso aí. É minha surpresa... Tem tanto dado nessa mesa que ficou confuso, cara. Moleque, não. Eu tô com vergonha de olhar pra mesa do Lukito, moleque. Ai, caralho. Não, ele tá com seis da Elemental 4x4 ali por causa do Zafai, tá ligado? Aham. Moleque, o Malgust falou que tem um set desse Alfred lá no ar feio. Ele falou que acha ele bonito. Cada um com o seu gosto, o Malgust. Não, eu tô surpreso que agora que eu tô vendo que tem o do Caster Mish nessa lista da Veira. Pô, moleque. Uma carta muito boa, por sinal. Sim. Ô, Isanag, exatamente isso. Quando a gente fala de decks pré-montados, são aqueles decks que a gente já compra pronto, entendeu? Já vem na caixinha, vem com a lista da Wizards oficial e tal. E aí, normalmente, o que a gente faz é, tipo, ir melhorando, trocando uma coisa ou outra. Porque sempre vem uma cartinha ou outra que meio que não tem nada a ver pra deixar o power level do deck mediano, sabe? Eu me perdi no link do... Como que é o comando da Red? Ah, o chute do bigode aí, cara. Eu tô dando só o comando Redes, mas não tá indo. Não, então, o Redes não tá indo porque o Redes vem do Nightbot. Esse do Apoia, esse vem do Stream Elements. Eu não tô entendendo, tá ligado? Ô, xuxi no bigode, aqui não, na parte de sobre, não sei se você tá pelo telefone ou se tá pelo computador. Se estiver pelo telefone, na parte de sobre ali, tem os links do canal. Isso, isso. Pode seguir ali, sabe? Facebook ninguém usa, então ignora o Facebook e segue ele lá. Amigo, eu só queria dizer uma coisa, Anti Fadinha foi de base, foi de base. Foi de base? Foi de base. Pera, mas já foi fase de combate ou foi dos zafaia? amigo, eu acho que foi do Zafai o Zafai é o seguinte toda vez que ele conjurou a mágica de custo de mana 10 ou mais, ele caiu 10 de dano ao oponente alvo aleatoriamente o Fózimos está com 10 de vida o Kinabu com 8 e a antifadinha foi de base é, eu acho que o jogo tem que engolou ó, ele está fazendo aquele encantamento do Swarming Intelligence custo 7, toda vez que você conjurar a mágica você pode copiar aquela mágica e escolher novos alvos, moleque, surreal antifadinha morreu de tédio tadinha ou é o Gui eu não sei qual o link que tu está mandando no chat, mas é o velho da fornalha? quem é o velho da fornalha? maluco do céu Thiago toda vez agora que ele encastar eu copiar uma mágica ele vai fazer uma ficha de tesouro nossa, ok é, mas era para cada artefato que ele controla exatamente ô, eu, Gu no chat só dá para mandar link quem é quem é VIP do canal e quem é moderador se tu quiser mandar algum link aí é importante relevante aí manda no sussurro, mano aqui, ó se quiser mandar algum link tal manda aqui moleque o turno do Lukito não acaba não acaba, cara ele fez mais um negócio ali agora, hein surge to victory exila a gente tentando é, acabou agora acabou acabou, acabou, gente as criaturas que você controla a gama mas ela está falando o turno de X é o valor de mana toda vez que a criatura que você controla a gama é o jogador de combate é o jogador desse turno copia a carta silhada você pode castar a cópia sem pagar os custos de mana conta criada 5 minutos entendi fui ver as cartas depois que vocês falaram mas acho que não tem nada demais aqui é aqui que muito deck meu era pronto, mas diferente que usava muito, era besta de carga, a croma, a croma era muito maneira, né, e os dragões eu sou muito fã, cara, da época de investir de legiões, cara, a croma fez ficar mal moleque o que o Lukito está fazendo é uma sacanagem porque mesmo que ele não consiga matar eles dois agora como é que os dois voltam pro jogo? volta, Thiago, ele fez ímpeto pra vitória é só ímpeto pra vitória cada vez tudo você tem noção que ele vai bater agora com seis? mas os peixes dele não tem ímpeto ímpeto pra vitória dá ímpeto não, pô exila é o surge to victory, né é surge to victory exila, instantâneo fit no seu cemitério criatura que você controla ganha o mais x mais zero onde x é o valor de mana toda vez que criatura que você controla é causando de combate você torna o copia mágica eu acho que tem alguma coisa que dá ímpeto nesse deck aí alô Kovac alô Kovac que dá ímpeto em deck pré-montado, né da nação no caso, né que tu tá com o preto ali que faz ali que dava foi a 1 foi a 1 de vida foi a 0 foi a 0 foi a 0 morreu, morreu, morreu o Fosmo só tem agora o que? ué meu Deus ele tá limpando a mesa agora calma não, acho que GG? 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 isso acho que é GG, hein, rapaziada é GG eita pelo amor de Deus o jogo foi destruído 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 rapaziada deixa eu descer ali embaixo não, calma aí eu ia finalizar aqui pro YouTube, pô só finalizar pro YouTube galera que assistiu no YouTube obrigado por terem assistido até agora espero que vocês tenham se divertido eu tenho certeza que antes Fadio, Fosmos e o Kinabu não se divertiram mas o Luquito segue aí vencendo com um bando na cara da galera né, Fire? isso aí é isso continue acompanhando aí então e deixe o likezão se vocês curtiram aí esse vídeo querem ver mais jogos do campeonato aqui no YouTube se inscrevam se vocês não são inscritos e deixe aquele comentário aí pra saber o que vocês estão assistindo o que vocês estão curtindo pra gente trazer mais conteúdo beleza? ficando por aqui beijo no coração de vocês e até a próxima falou, valeu